E também a programação esportiva, aí você que tá no Face, pega o link, espalha no Zap, compartilha nos grupos aí, nos grupos dos torcedores da equipe do Corinthians, do São Bernardo, compartilha, arrebenta aí também no compartilhamento, já já mais interação com você. O jogo tá um pouquinho atrasado, aí 21 horas e 34 minutos, jogo marcado pras 9 e meia da noite, algum motivo específico, Douglas Araújo, você que tá aí na Nelquímica Arena, referente a essa questão do atraso ou não, o pessoal tá meio preguiçoso mesmo? Já já o Douglas Araújo. Novela pra depois a bola rolar, viu, Gamarra? Eu acredito que é por isso, pelo menos nenhum outro motivo foi desenrolado aqui na arena, viu, Gamarra? É isso, a bala, quando você vê o Dimara aí, manda um abraço pra ele, o prefeito da Nelquímica, diga. Não, e só uma informação, né, que a gente hoje concorre, quem participar concorre a uma caixa de cerveja proibida por um malte, a bola da Eurosport no próximo domingo, no clássico Santos e São Paulo, e a capital tem uma nova parceira, né, é a Wgrave BR, se você procura soluções em áudio pra links ao vivo, lives, podcasts, reportagens ao vivo, dá uma passadinha lá, br.wgrave.br. .com.br e também siga nas redes sociais e conheça todos os produtos da Wgrave, soluções em áudio profissional. Dá um abraço pro Wilson Faustino Filho, grande corintiano, e pra toda a equipe da Wgrave, juntos com o futebol da capital Gamarra. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Wgrave BR, tudo pronto pra bola rolar pra você aqui na Rádio Capital. A capital com você, capital conectada ao mundo, ligado em você. O Corinthians ataca da esquerda pra direita aí do seu PC, do seu smartphone, da sua Smart TV, do seu rádio, do seu celular. Da direita pra esquerda ataca a equipe do São Bernardo. O Tigre contra a equipe do Timão, tudo pronto pra bola rolar. Tá chegando os prêmios aqui, ó. O Eber Lima já pegou seu prêmio aqui, ó. Tá aqui a bola, a Euro e o Peque da proibida. Apita o árbitro, a bola está rolando na Nelquímica Arena. A bola vai rolar, o show vai começar, a alegria é geral. Leiton Gamarra. É comigo e comigo você não vai perder absolutamente nada. De todo o primeiro tempo, Corinthians e São Bernardo pra você. Fagner tenta o passe, o corte da zaga, a bola segue o lateral. Arremesso manual pra equipe do Corinthians cobrar lá pelo setor direito. Vai sair jogando a equipe do Timão nos primeiros movimentos de partida. Gil recebe a bola pela quarta zaga, bate curto, toca a bola. Vai chegando com o Fábio Santos. Fábio Santos conduz a bola, se tira a metade do campo. Bate pra Renato Augusto pela ponta esquerda, larga pra William. William pra Fábio. Fábio Santos, Fábio Santos pra Renato. Renato toca a bola pra William. William na linha defensiva lá do esquerdo, centraliza, toca bom passe. Pra João Vitor, com a perna direita ele lança boa. Bola pra Juliano, deixa a bola aqui, cara, no gramado. Antes dele, só Luciano tira. Corta Liger, tira dali o Liger. João Vitor, manda a bola pela linha lateral. Arremisso manual, já cobrado rapidamente. Vem o Corinthians com Duqueiroz. Duqueiroz recua a bola na direita pra João Vitor. João Vitor recola e domina. Quase o meio de JV. Vem de novo aqui, o trabalho de bola. Congiu pra João Vitor. Grande JV, que amanhã tem o São Paulo com JV. E aí, João Vitor? Lançamento é bom pra Paulinho dentro da área. Na mão do goleiro. Júnior Oliveira faz a primeira intervenção. E vai sair jogando pela sua linha defensiva. Corinthians 0, São Bernardo 0. É o campeonato paulista pra você. O recola e domina João Wilson para a equipe do São Bernardo. Levanta a bola até a metade do campo. Gil deixa a bola aqui, cara. A bola vem de encontro a Cássio. Cássio sai do seu gol. Vai encostar curtinho por aqui. Ainda Cássio puxa a bola pro seu pé canhoto. Volta com o pé direito lá pelo setor esquerdo. Pra Fábio Santos. Puxa a bola pra ele. William. William na ponta esquerda. Volta pra Fábio Santos. Recua a bola pra Ana. Quarta zaga pra Gil. Gil recepciona o domínio. Prendeu, puxa a bola pro pé direito. Ameaça o passe. Dá o fake na primeira. Segura a bola na segunda. Larga o passe na zaga central pra João Vitor. João Vitor recepciona pra equipe do Timão. Tocou, tabelou com Paulinho. Paulinho pra Duqueiroz. Duqueiroz pra João Vitor. Abre o passe pelo setor direito. Pra Fagner. Levanta a bola até o cobre de ataque. O corte da zaga. A bola repicou. Tentou buscar a bola. João Carlos perde a bola. Recupera o Timão. Retoma a posse com Duqueiroz. Duqueiroz domina. Aqui pelo setor esquerdo do gramado. Rural o passe pra Renato Augusto. Renato Augusto largou. Tocou, boa a bola. Vai chegando, dominando o Fábio Santos. Conduz, comete falta. Falta ali do Cristóvão pra cima do Fábio Santos. Falta para a equipe do Timão. Lado esquerdo do Douglas Araújo. Exatamente. Parando ali o Fábio Santos. Jogador experiente. Pra muitos o Lucas Piton tem que ser o titular. Segue 0x0 aqui na arena. Lá vem Timão, Gamarra. Vem o Willian lá pela ponta esquerda. Carrega em progressão. Cabeça erguida. Ele é sincero. Fez a finta pra cima da marcação. Cruzou a bola. Bateu. Voltou ainda pra Renato. Tentou a finta. Foi desarmado. Recupera a equipe do São Bernardo. Vem João Carlos. Vem buscar o jogo pela linha defensiva. Bate a lateral. Medebra Cristóvão. Ultrapassa a linha demarcatória. De meio de campo. Pisa no campo de ataque. Tentou a passagem por ali. A bola saiu a lateral. Lateral. Bola favorecendo a equipe do São Bernardo. Lá pelo setor direito. Placar é esse. Placar é esse. Zero a zero. Zero a zero. É o placar. E você vai mandando a sua mensagem. Através dos comentários. Através dos comentários. No chat do YouTube. E nos comentários do Facebook. E tem o WhatsApp também. Mande a sua mensagem de áudio. No WhatsApp. DDD 11983345777. Posto de bola para a equipe do São Bernardo. O árbitro na verdade deu falta. Falta já cobrada inclusive. Vem o João Wilson. João Wilson domina. Aqui pela zaga central. Para a equipe do São Bernardo Salustiano. Abre o passe para Cristóvão. Cristóvão volta. O passe toca para João Wilson. João Wilson novamente. Aqui pela zaga central para Salustiano. Ele domina a bola por sua vez. Com o pé canhoto ameaça o passe à frente. Entrega a bola ao lado. Encosta para João Wilson. João Wilson recepcionou. Dominou. Prendeu. Lançou a bola na ponta. Toca para ele. Paulinho. Mocelinho dominou. Escorregou. Conseguiu evitar a saída de bola. Encostou. Tocou. Pou a bola. Vai chegando. Dovinheiro prendendo com Silvinho. Silvinho tentou bater a marcação do primeiro. Gil fecha a porta. Ainda Silvinho. Silvinho para Mocelinho. Mocelinho lá pela ponta direita. Recua. A bola começa tudo de novo. Vem chegando com João Wilson. João Wilson recepcionou. No domino prendeu. Tocou a bola para Salustiano. Retorna a bola aqui pelo setor direito. Recuando a bola para o goleiro. Júnior Oliveira. Roger Guedes ao combate. Ninguém chega. O goleiro sai jogando. Júnior Oliveira. Encostou. Tocou a bola aqui pela ponta esquerda. Está apertado. Está marcado o zagueiro do São Bernardo por ali. Vem o Salustiano com a perna canhota. Se desvencilha da bola. Chega bem na cobertura João Vitor. Tira da lima da bola pela linha lateral. Arremesso manual. Lado esquerdo para a equipe do São Bernardo. No campo defensivo. Draico impermeabilizantes. Eleve seu conceito sobre impermeabilização. Draico. Aqui a gente protege. Tenta sair o jogador da equipe do São Bernardo. Silvinho dá o tapa de primeira para João Carlos. No meio do caminho. Interceptação do João Vitor. A bola repicou. Voltou reboteada na metade do campo. Vem Fagner. Ele ameaça o passe à frente. Prefere recuar a bola para João Vitor. Bate na esquerda. Toca a bola para Fábio Santos. Fábio Santos recepcionou. Dominou. Prendeu. Vai trazendo a bola. Sentiu a metade do campo. Larga a bola até a ponta esquerda para William. William domina. Puxa a bola para o pé direito. Você ouve o toque de cinco minutos da primeira etapa. É a Rádio Capital dos 1.4077,5. Vem chegando com Fagner. Enfiou para Roger Guedes. Não teve domínio. Ele tentou dominar. E Carrinho se embanando todo ali. No domínio. A bola saiu. Linha de fundo. Tiro de meta. E é só isso, né? Douglas Araújo. Valeu pelo esforço do Roger Guedes. Nesse momento é aplaudido pelo torcedor corintiano. Mas é aquela, né? É jogar para a torcida. Sabe que não ia chegar na bola. Apenas tiro de meta para o Júnior Oliveira. Segue 0 a 0 na Néu. Que me carena. 0 a 0 é o placar. Outro trabalho de bola. Vem com o Paulinho. O Bolselinha. Quem dá linha que dividiu o gramado. Lá pelo setor direito. Já perdeu a bola para o Queiroz. Ligou. Boa bola para o Paulinho. O Paulinho recepciona. Domina, prende e solta a bola para a Juliano. Tentou o passe. Perdeu. Recupera o Silvinho para a equipe do São Bernardo. Ele domina e escapa na marcação do primeiro. Do segundo. Tentou o passe para o João Carlos. E o intercepta. A bola volta reboteada. Ainda para a equipe do São Bernardo. Lá pelo setor de amiga e esquerda. Trabalha a bola. Vitinho. Vitinho. Boa bola para Igor Fernandes. Cruzou para dentro da área. Sobe Fábio Santos. A bola ficou viva. Cássio. Saiu. Falhou. Fábio Santos tira dali. Mas o árbitro havia marcado ali uma falta. Ele deu falta ou deu escanteio, Douglas Araújo? Escanteio. Cássio saiu ali pegando o Borboleta. Primeira chegada com perigo da equipe do Bernardo. Ganhou o escanteio pelo lado esquerdo. Cássio saiu para socar a bola. Quase, quase que ele soca o Cristóvão. O escanteio está marcado. É pelo lado direito. Lá vem, Bernardo. Amarra. Vem para a bola a equipe do São Bernardo. Vem bola lá para dentro da área. Bola posicionada. Do lado direito vem Silvinho para a cobrança. O carequinha. Camisa número 11. Silvinho para a cobrança. Preparou. Calibrou o pé direito. Tocou para trás. Boa bola. Mozelim bateu. Para fora do gol. A bola subiu e saiu. Jogada ensaiada do Bernou. Quase, quase o São Bernardo. Chega, Douglas. Assustando ali o sistema de marcação da equipe corintiana. Para o chute frontal da, praticamente, da alça da maleta. Para a sorte do Cássio, ela subiu demais e se perdeu em linha de fundo. Apenas tiro de meta para o timão. Sempre o nome de proibida. Quem bebe entende. Abre uma proibida para a gente aí, Mago. Ah, que gostoso, hein? Proibida por um malte para você. O trabalho de bola vem para a equipe do Corinthians. Quando o Queiroz abre pelo setor esquerdo, linha defensiva para Fábio Santos. Encosta à frente para Renato Augusto. Apertado, marcado, volta a bola para o Fábio Santos. Com a perna canhota. E você gosta, né, Douglas Araújo? Você gosta da proibida, né, Douglas? E não, né? E a rosa vermelha, hein? Então, nesse falo, hein? É isso. Lançamento para a equipe do Corinthians. Renato Augusto recupera a posse. Larga curtinho pelo setor esquerdo. Para Fábio Santos. Enfiou para o Willian. No meio do caminho, corte da zaga. Chega bem ligeiro na cobertura. Atira para a equipe do São Bernardo. Encosta a bola para o Aléu Gomes. Abre o passe para que sova. Tenta a passagem, perdeu. Recuperou o Corinthians. Paulinho pela ponta. Esquerda arrasta para o caminho de ataque. Soltou. Põe a bola para o Willian. Para diante da marcação do Cristóvão. Puxa a bola para o pé direito. Retorna na meia esquerda para Renato Augusto. Enfiou na direita para Fagner. Diante da marcação. Domina. Fecha o Igor Fernandes na marcação. Ainda Fagner. Tocou curto para o Paulinho no meio do caminho. Salustiano tira para a equipe do São Bernardo. Intercepta a domina. Silvinho recua a bola atrás. Toca para Igor Fernandes. Igor Fernandes encosta para Liger. Liger toca pelo setor de esquerda. Vai chegando dominando com Salustiano. E que inspeta o passe para Léo Gomes. Volta para Salustiano. Salustiano pela quarta zaga. Vai conduzindo a bola vagarazamente na intermediária defensiva. Abre o passe para Igor Fernandes. Levanta a bola. Levantou mal. Cortou do Queiroz. Rebateu errado. A bola sobra para Vitinho. Para a equipe do São Bernardo. E ele vem trazendo a bola. Sentindo a metade do campo. Avançando por campo de ataque. Solta o passe. Vem pelo setor direito. Ainda Vitinho. Vitinho para Cristóvão. Volta para Vitinho. A direita do círculo central. No campo defensivo da equipe do São Bernardo. Vitinho olha para a direita. Olha para a esquerda. Não vê opção. Encosta curtinho para Liger. Liger recolhe para o setor de esquerda. Traz a bola até a metade do campo. Lançamento longo pelo alto. Da esquerda para a direita. Tentou virar o jogo. Paulinho, Mocelin domina. Evita a saída de bola pela linha lateral. Fecha na marcação. William. Ele retorna a bola mais atrás. Começa com Léo Gomes. Léo Gomes perto do círculo central. Centraliza na faixa central do campo. Recolhe Vitinho. Vitinho vem pelo setor de meia esquerda. Aciona para Igor Fernandes. Deixa a bola passar para Liger. Liger soltou para João Carlos. João Carlos tentou a finta. Enfiou boa bola para Silvinho. Silvinho retornou para João Carlos. Tocou para Vitinho. Tromba com seu próprio companheiro que é o Silvinho. Larga a bola para Igor Fernandes. Devolveu para Vitinho. A Silvinho meia esquerda. Vira o passe pela meia direita. Toca a bola avançando. João Wilson para o campo de ataque. Solta o passe para Cristóvão. Cristóvão recolheu. Dominou. Soltou boa bola para Vitinho. Toca bem a equipe do São Bernardo. Enfia a bola aqui para Liger. Cruzou para dentro da área. João Vítor tirou. Fábio Santos recua para Gil. Gil com a perna canhota. Tira. A bola sobe. Desce aqui para William. William domina para a equipe do Corinthians. Recolhe e comete falta. Consegue ficar ali com a posse de bola da equipe do Corinthians. Falta do Cristóvão para cima. Do William. E vamos girar o tempo e o placar na Rádio Catau. Chegando a marca de 10 minutos da primeira etapa. Campeonato Paulista. Sétima rodada na Nelquimica Arena tem Corinthians 0, São Bernardo 0, Eber Lima. Cleiton Gamarra. Ontem na abertura da sétima rodada. Santo André e Novo Horizonte no 0x0 no Banjo. José Daniel. E hoje na Fonte Luminosa. Ferroviária 0, Palmeiras 2. Uma cerveja saborosa, encorpada e refrescante que você só encontra numa Proibida Puro Malte. Compre pelo site proibidaonline.com.br e receba sem sair de casa. Beba com moderação. Cleiton Gamarra. Opa, é comigo! É Corinthians e São Bernardo pra você. Vem Gil. Domina pelo setor esquerdo. Larga o passe pra Fábio Santos. Inverte o passe da amiga esquerda defensiva pra zaga central. Toca pra João Vitor. Adianta a bola sentindo a metade do campo. Bate na diagonal curta pra Fagner. Enfiou a bola à frente. A bola bateu na marcação do Igor Fernandes. E sai pela linha lateral. Arremesso manual para a equipe do Corinthians. Cobraram. Já cobrado. Fagner ligando pra João Vitor. João Vitor toca a bola pra Gil. Domina com a perna canhota de pé direito. Solta o passe na esquerda. Vem chegando com Fábio Santos. A quem dá ali aqui do vídeo gramado. Ele pisa na bola com a perna canhota. Centraliza o passe. Juliano vem buscar o jogo na cabeça do grande círculo. Ele toca pra Gil. Gil na esquerda novamente. Aqui é pra Fábio Santos. O Corinthians não consegue avançar. Toca a bola, mas não consegue evoluir. Vem Fábio Santos. Larga curtinho pra Duqueiroz. Duqueiroz na ponta esquerda pra Willian. Escapa na marcação da diagonal. Traz a bola pela meia. Ainda Willian. Inverteu. Tocou. Bom passe pela meia direita. Pra Renato Augusto. Soltou na direita pra Fagner. Fagner pra Renato. Renato ameaçou o passe. Segura com a perna canhota. Soltou de pé direito pra Duqueiroz. Duqueiroz lança a bola até a ponta esquerda. É pra Fábio Santos. Ajeita pela meia. Encosta a bola. Toca a bola pra Juliano. Arrastou pro campo de ataque. Tocou na lateral esquerda. É boa a bola pra Fábio Santos. Para diante da marcação. Cristóvão fecha a linha de passe. Volta a bola mais atrás. Começa tudo de novo. Vai chegando Duqueiroz. Duqueiroz pra Fábio Santos. Puxou a bola pra perna canhota. Soltou no fundo. Pou a bola pra Willian. Preparou tento. O cruzamento foi travado. Bloqueado. A bola saiu pela linha de fundo. É escanteio Corinthians Douglas. Corinthians segue apertando. Torcedor vai no embalo. Que era o primeiro gol na Nelk. Micarena. Escanteio pelo lado esquerdo. E o Willian. Camisa 10. Está chegando pra cobrar. É isso. Vem pra bola. Vem que vem pra bola aqui. A equipe do Corinthians. É o Willian pra cobrança. Bola posicionada do lado esquerdo do gramado. Vem o Willian. Preparou. Calibrou. Levantou. Fechado na pequena área. De soco. Tirou o Júlio de Oliveira. Devolveu a bola pra dentro da área. Duqueiroz. O corte na zaga. A bola volta na metade do campo. Para a equipe do Corinthians. Corre atrás da bola pela linha defensiva. Agora Fábio Santos. Fábio Santos toca no balanço defensivo. Para Fagner. Ele domina de pé direito. Toca curtinho. E vai distribuindo a bola pra Gil. Gil pisa na bola. Avalia as opções. Espera o reposicionamento do Corinthians nesse momento. Vai voltando com o João Vitor. Na esquerda pra Fábio Santos. Tentou espetar a bola à frente. Paulinho. Mocelin. Intercepta o passe. A bola sai. Linha lateral. Arremesso manual na esquerda pra equipe do Corinthians. Já cobrado rapidamente. Ligando. Vem João Vitor. Recepção no lateral. Inverte o passe. Na esquerda pra direita. Ligando com Fagner. Fagner diante da marcação aqui do Igor Fernandes. Recua a bola pra Gil. Gil ameaça o passe. Fica com a bola. Silvinho vai fechando a linha de passe. Faz com que o Gil recue a bola pro Cássio. Cássio na quina aqui da área. Ele toca a bola pra João Vitor. Na esquerda pra Fábio Santos. Fábio Santos recepcionou. Dominou. Prendeu. Soltou pra Paulinho. Paulinho recua a bola na linha defensiva lá do esquerdo pra Renato. Renato vai conduzindo a bola de frente pra metade do campo. Tocou pra Roger Guedes. Escapou da marcação. Derrubado. Falta. Falta pra cima do Roger Guedes. Lá na metade do campo. Falta pra equipe do Timão. Douglas Araújo. 14 minutos. Primeira etapa. Por enquanto 0x0. Pinta o quadro desse início de jogo aí, Douglas. Pois é, Gamarra. A equipe do Corinthians encontra dificuldades, né? Porque o Márcio Zanardi, como a gente adiantou no abro-jogo, ele procurou povoar o meio-campo da equipe do São Bernardo pra dificultar, né? Principalmente pra bola não chegar no Roger Guedes e no William, né? Por enquanto tá conseguindo. Vamos ver o quanto tempo a equipe do São Bernardo tem, quanto tempo terá de pernas, né? Porque a questão física acaba pesando bastante, principalmente na segunda etapa. Jogo muito disputado e praticamente nenhuma chance que o gol pra nenhum dos lados, Gamarra. É isso. Esse é o Tougal. Para o Araújo direto. É o Química Arena. Sai jogando trabalho de bola pra equipe do Corinthians. Recolhe e domina Gil. Gil volta pra Duqueiroz. De primeira pra João Vitor. João Vitor abre o passe no setor direito pra Fagner no campo. Defensivo na equipe do Timão. Ele volta pra Duqueiroz. Duqueiroz na esquerda pra Fábio Santos. Fábio Santos recepcionou. O domínio prendeu, distribuiu a jogada no lado esquerdo do campo de ataque pra Renato. Renato pela meia esquerda pra Duqueiroz. Ele puxa a bola pro pé direito. Soltou pra Renato. Corta a luz pra William. Carrega pela ponta esquerda. Escapou na marcação. Falta! O William deu o colme pra cima da marcação do Mocelinho. Paulinho Mocelinho. Derrubou o William. Já recebe o cartãozinho por ali. Cartão amarelo pro Paulinho Mocelinho. Falta pra equipe do Corinthians. Pelo lado esquerdo do gramado. Vem bola lá pra dentro da área. Quinze minutos e meio. Este é o primeiro tempo pra você. Placar é esse. Zero pra equipe do Corinthians. Zero pra equipe do Bernou. Vem pra bola. Vem que vem pra bola. Equipe do Timão. Vem bola lá pra dentro da área. Zero a zero é o placar. Sétima rodada. Campeonato Paulista pra você na Rádio Capital. Nos mil e quarenta do AM. 77,5 no FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você ligado no YouTube, no Facebook, em capital. E preparando e calibrando. Renato levantou pra dentro da área. Subiu. Tirou dali a zaga. A bola voltou. Reboteada pra equipe do Corinthians. Com Duqueiroz no balanço defensivo. Recorre de primeira pra Fagner. Espeta a bola na lateral direita pra ele. Duqueiroz já olhou pra dentro da área. Preparou. Levantou. Toque de cabeça. Espaaama. Júnior Oliveira. Sempre ele. Cruzamento do Duqueiroz. O Paulinho fechou dentro da área. E o Júnior Oliveira mandou a bola pra escanteio. Escanteio Corinthians. Quase o Paulinho marca. O Paulinho realmente causa problemas pros adversários dentro da área. Cruzamento do Renato Augusto. Batira de escanteio. Liger tirou dali. A bola voltou. Reboteada pra Fábio Santos. Fábio Santos pra Willian. E ele vem pela ponta esquerda. Encara a marcação. Prefere recuar a bola. Pela esquerda do círculo central pra Fagner. Fagner bate lateralmente novamente pra Duqueiroz na direita. Duqueiroz apertado. Marcado pelo João Carlos. Recua a bola novamente pra Fagner. Fagner domina com a perna canhota. De pé direito. O solta o passe curtinho. É pra Gil. Gil domina a bola. Espera o reposicionamento dos seus companheiros depois do escanteio. Toca pra Juliano. Juliano toca pra Duqueiroz. Retorna a bola na quarta zaga. Começa com Gil. Gil distribui a jogada curtinho pelo lado esquerdo pra Fábio Santos. Fábio Santos domina. Rola a bola pra Duqueiroz. Duqueiroz recepcionou. Dominou. Prendeu. Soltou. Tocou. Boa bola pra Gil. Gil parte lateralmente pra João Vitor. Vai conduzindo a bola. Vagarosamente se tira a metade do campo. Rola a bola pela ponta direita. Toca pra Renato Augusto. Arrastou. Conduziu a bola pro caminho de ataque. Faz o breque diante da marcação. Rolou. Tocou. Boa bola pela meiga direita pra Duqueiroz. Duqueiroz pra Fábio Santos. Ele domina com a perna canhota. Solta na diagonal curta pra Juliano. Juliano recepcionou. Dominou. Prendeu. Soltou pra Fábio. Fábio pela ponta esquerda. Toca a bola pra William. Encara a marcação. Já dobra a marcação pra cima dele. Soltou pra Juliano e pra Fábio Santos. De primeira pra William. Pela ponta esquerda. De novo dobrada a marcação pelo Paulinho Mocelin. William escapou na marcação. Bateu pro gol. Defendeu o Júnior Oliveira. Jogada característica do William. Puxou a bola pro pé direito. Arrumou. Mandou a paulada. Teve um toque no meio do caminho do Juliano. E o Júnior Oliveira faz uma defesaça de ombro esquerdo. Quase o timão chega. Quase o timão chega. Quase o Corinthians chega. Jogo tá parado por ali. Porque o Júnior Oliveira tá sentindo, né? O Júnior Oliveira nesse momento sentindo o ombro. Foi justamente com o ombro esquerdo que ele realmente sentiu por ali. Portanto, o jogo está paralisado. Cerveja proibida. Quem bebe entende. Cerveja proibida por um malte. Só abrir e beber e deixar rolar. Cerveja proibida. Quem bebe entende. Sai jogando da equipe do Corinthians. O trabalho de bola com o Fagner. Bate a marcação do João Carlos. Ele vem pela linha defensiva pra equipe do timão. Rolou por dentro pela linha direita. Recolha e domina. Tentativa de passagem. Corte da zaga. A bola voltou pra Vitinho. Vitinho não cabeceia. Quem cabeceia é Fagner. A bola volta. Reboteada pra equipe do Corinthians. Interceptou do Queiroz. A bola repicou. Ficou pra Renato Augusto. Soltou pela ponta esquerda pra Willian. Aprofundou. Fábio Santos na outra passagem. Cruzou o rasante. Corta a zaga. Corta a zaga na equipe do São Bernardo. Ia fechando por ali o Willian. Fábio Santos ficou sentindo por ali. Jogo parado. Quase, quase chega a equipe do Corinthians. O Corinthians tenta pressionar. O Corinthians tenta chegar 0 a 0. É o placar. Estamos chegando na marca de 19. Já já o giro. Já já o toque na rádio capital pra você. Em nome de Draico Impermeabilizantes. É para proteger pessoas. Que impermeabilizamos grandes obras. Draico, aqui a gente protege. Sai jogando a equipe do Corinthians. E vamos girar. O tempo e o placar na rádio capital. Chegando a marca de 20 minutos passados da primeira etapa. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, sétima rodada. Na Nelquimica Arena tem. Corinthians 0. São Bernardo também 0. Eber Lima. Cleiton Gamarra. Hoje tivemos em Itu, no Novelli Júnior. Ituano 3. Guarani 0. E no Moisés do Carelli, Ponte Preta 0. Botafogo 1. A Proibida Purumalte é perfeita para acompanhar os bons momentos. Uma cerveja saborosa e refrescante que torce com você. Compre pelo site proibidonline.com.br e receba sem sair de casa. Beba com moderação. Cleiton Gamarra. Opa, é comigo! É Corinthians e São Bernardo pra você. Lateral bola favorecendo a equipe do Corinthians lá pelo setor direito. Vem pra bola Fagner. Fagner vai sair jogando pela sua linha defensiva. O Jô tá ali no banco com o Cantillo, com o Luan. O Luan tá no banco, hein? Eu queria ganhar o que o Luan ganha, hein? Não joga absolutamente nada. E o Luan tá por ali. 21 minutos. Alô, Douglas Araújo. 21 minutos. Primeira etapa 0 a 0. E o jogo, Douglas. Pois é, o Corinthians deu uma melhorada considerável agora, né? Nesses últimos minutos. Exigindo aí uma boa defesa. Pelo menos duas boas defesas do Júnior Oliveira. Corinthians melhor desse momento, mas não o suficiente ainda pra pular na frente do marcador. Lovente mão pra ataque 0 a 0 aqui na Arena Itaquera, Gamarra. 0 a 0 é o placar. Agora o Willian foi atingido ali, parece que na boca. Falta para a equipe do Corinthians lá pelo setor esquerdo do gramado. Falta cometida pelo Cristóvão. Lá pelo setor esquerdo, o campo de ataque da equipe do Timão. Metade do primeiro tempo já foi. 0 a 0 é o placar, desce o Corinthians. O Willian cruzou rasante pra dentro da área. Chega Salustiano. Salustiano é nome de zagueiro. Tira dali, zagueiro. Mandou a bola pela linha de fundo. Escanteia o Corinthians, Douglas. Esse fica até mais caro, né? Matheus Salustiano, só da pronúncia, já assusta o atacante. O Corinthians chega mais uma vez pelo lado esquerdo. O Willian pega a bola, vai pra cobrança. E a zaga irada do Corinthians, toda aqui na cozinha do Júnior Oliveira. Quem sabe agora, Gamarra. O Willian levantou pra dentro da área. Corta a zaga. João Vitor caiu ali. Teve uma trombada com o João Vitor. A bola volta pro goleiro Júnior Oliveira, que faz a defesa. Vai saindo, chegando pela sua linha defensiva. Placar é esse, placar é esse. 0 o Corinthians, 0 o São Bernardo. Pra você, Naralquimica Arena. O trabalho de bola vem de novo aqui pra quebrou o São Bernardo. Recolhe e duvida, prende o Jô Wilson. Jô Wilson encosta a bola. Toca a bola, vai chegando com o Salustiano. Pisa na bola com o pé direito, apertado pelo Renato Augusto. Recua a bola pro Júnior Oliveira. Júnior Oliveira puxa a bola pro pé direito. Na canhota, ele toca a bola com a perna canhota pra Cristóvão. Cristóvão volta, a bola pra Júnior Oliveira. Júnior Oliveira recepcionou, dominou, prendeu. Puxou a bola pra perna direita, largou o passe pra Liger. Liger vem pelo setor esquerdo, bateu a marcação do Roger Guedes. Tudo isso pela linha defensiva da equipe do Bernou. Levantou pra João Carlos. Fagner tirou, a bola reboteou. Pra Vitinho, a Silvinho. Perdeu a bola. Juliano tira, tentou ajeitar pra Fagner. Perde, ganha danado. Fagner recupera em definitivo pra equipe do Timão. Recua a bola pra João Vitor. João Vitor a Cássio. Cássio Domina com a perna canhota fora da sua grande área. Larga o passe pelo setor esquerdo. Tocou a bola pra Gil. Gil recepcionou, dominou, prendeu. Tocou pra Duqueiroz, voltou pra Gil. Gil à esquerda da sua área. Larga a bola pra Fábio Santos na lateral esquerda. Ele dá o fake no passe. Volta, jogada pelo setor esquerdo. Entre a linha lateral do campo e a linha lateral da grande área. Gil, distribuam, jogada na frente pra Fábio Santos. Pra Renato. Bateu a marcação. Domina. Faz a finta com o corpo. Gira, acarrega, arrasta, se tira a metade do campo. Perde a bola. João Carlos recuperou. Acabou a bola, vai chegando o Domina de prendendo pra equipe do São Bernardo. Igor Fernandes pra Silvinho, pra Vitinho. Silvinho pede calma pro time. Voltou a jogada pra Léo Gomes. Abriu o passe pelo setor direito pra Cristóvão. Carregou, dominou. Certo espaço pela meia direita. Soltou, tocou pra Mocelin. Mocelin abriu pela ponta direita. Vai chegando com o Silvinho. Recolheu, dominou, prendeu, soltou, tocou atrás pra Cristóvão. Cristóvão pela meia direita. Rola o passe na metade do campo. Começa tudo de novo com o Líger. Soltou pra Vitinho. Vitinho escapou. Chama na tabela João Carlos. Devolveu boa bola pra Vitinho. Espetado pela ponta tá o Silvinho. Ele tocou. Boa bola pra Silvinho. Preparou, dominou, cruzou pra dentro da área. Mocelin fecha. Fecha com ele, Fábio Santos. O árbitro entendeu que o Paulinho Mocelin chutou a bola por último. Portanto, ele deu tiro de meta. É isso, Douglas Araújo. Exatamente, Gamarra. Exatamente isso que entendeu a arbitragem do Thiago Lourenço de Matos. Apenas tiro de meta pro Corinthians. O Cássio tem pressa 0x0 na arena. 0x0 é o placar. 0x0 no toque capital. 25 minutos da primeira etapa. Você ligado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No canhão do rádio. A Rádio Capital nos 1040M. 77,5 FM. Desce a equipe do São Bernardo. Descia. Paulinho dá o carrinho na bola. Antes da tentativa de passagem do Vitinho. Por ali a bola saiu. É lateral bola. Favorecendo a equipe do Bernou. Lá pelo setor direito do gramado. Você ligado conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lateral cobrado. No fundo. Pro Mocelin. Lado direito. Fábio Santos. Gil. Fecham na marcação. Ainda Mocelin. Conduz a bola da contramão. Levantou. Pra Silvinho. Passe errado. Do Silvinho. Recupera Renato. Pra William. Contra-ataque do Corinthians. Vem Paulinho. Carrega em progressão. Cabeceiro. Guido. Ele é sincero. Soltou a bola pra William. Escapou na marcação. Derrubado. É falta. Falta para a equipe do Corinthians. Na arrancada do contra-ataque rápido. William derrubado. Falta. Timão Douglas Araújo. Falta. E também cartão amarelo. Para o camisa número 3. É o Joilson. Acabou recebendo o primeiro amarelinho da partida. Uma falta perigosa. É pelo lado esquerdo de ataque do Timão. Tá ali geralmente o William. Pega de perna à direita. Já saiu da bola. O Renato Augusto. Tá chegando também por ali. E aí na bola aérea. O Paulinho é sempre um jogador muito perigoso. Pra não dizer letal. Quem sabe agora. A casa caiu. Aliás o Matheus Salustiano. Apenas corrigindo. Camisa no primeiro 4. Não foi o Joilson. Matheus Salustiano fez a falta. Que o Renato Augusto tá chegando pra cobrar. Quem sabe agora hein Gamarra. É no décimo andar. Eu sei como é. Aí tem o Joilson e o Salustiano. Que são parecidos. Normal viu Douglas. É alto demais. É. Eu sei como é viu. Narrador sofre aí. Falta para a equipe do Corinthians. Renato Augusto posicionado. A bola do lado esquerdo do gramado. Botaram o VAR aqui. É. Ainda bem. Vem pra bola. Renato preparou. Levantou. Pra dentro da área. Silvinho de cabeça. Tira para a equipe do São Bernardo. A bola volta a rebotear. A bola volta a rebotear. A equipe do Corinthians. Outro cabelo de bola com o Fábio Santos. O Recu pro Glorioso Fagner. Fagner tá de cabelo loiro. Fagner. Toga pra Fábio. Fábio domina com a perna canhota. Não vê o São Paulo. Vai dar pra Fagner. Oi. Macaulha e Kalkin. Vai ser muito antigo hein Douglas Araújo. É. Nossa senhora. Você entregou agora nesse momento a sua idade. E vem chegando Gil. Gil trabalha a bola pela quarta zaga. Bate curtinho pra Fábio Santos. Fábio Santos do campo defensivo da equipe do Timão. Rola a bola pra Gil. Gil puxa a bola pra sua perna direita. Ameaça o passe. Fica com a bola. Segura. Prende. Solta com a perna canhota. Chamando o João Vitor. Seu parceiro de zaga. Devolve pra Gil. Gil a Renato. Renato vai fazer a saída de bola pra equipe do Timão. Espetou. Tocou um passe pra Fábio Santos. William passou. Pediu. Ele preferiu o passe pra Paulinho. Paulinho a Fábio. Fábio Santos toca pra William. William a Fábio. Fábio recolheu. Dominou pelo setor esquerdo. Recua. Mais atrás ainda para o Renato. Renato inverte o passe da esquerda pra direita. Toca a bola pra João Vitor. João Vitor a Fagner. Fagner recepcionou. Dominou. Prendeu. Soltou pela meiga direita. Agora Juliano. Juliano domina. Vai carregando. Vagarosamente. Arrastando o sentido. A metade do campo. Rola a bola pela quarta zaga. Toca pra Gil. Gil na esquerda pra Renato Augusto. Ele puxa a bola pro seu pé direito. Espetou. Passa a frente. Tocou pra Juliano. Enfiou. Pou a bola pra Roger Guedes. Escapou da marcação. Salustiano chega. Intercepta. Na tentativa ali de condução pra linha de fundo do Roger Guedes. Salustiano mandou a bola pra escanteio. Escanteio Corinthians. Douglas Araújo. Que vai apertando. Chegando com muito perigo pelo lado esquerdo. Mais um escanteio que o Corinthians descolou por ali. A zaga irada corintiana já tá toda na área da equipe do São Bernardo. Quem sabe agora o primeiro. É isso. Vem cruzamento pra dentro da área. O toque vai pra fora. O Salustiano fechou. E quase, quase ele mete o gol contra Douglas. Quem tem Salustiano não precisa de atacante inimigo, hein. Tem uma pra trás. Renato Augusto vai cobrar novamente. Mais uma chance pro Timão. Cruzamento lá pra dentro da área. Silvinho tira dali. A bola voltou. Rebotei era pra Fagner. De primeira. Tocou pra Duqueiroz. Levantou a bola pra dentro da área. Gil ajeitou. Na esquerda pra Renato. Resgata a bola pela ponta. Ainda Renato. Tocou pra Juliano. Entrada na área. Na esquerda bateu pro gol. Pra fora. A bola subiu e saiu. Tiro de meta. Bernou na pão. Apontada no Timão Douglas Araújo. E o torcedor já estava de pé. Doido pra soltar o grito de gol aqui na Nelk. Quando o Juliano pegou a bola. Envergou daquela entortada no corpo. E aí o torcedor pensou. É um golaço. Só que ele acabou exagerando na dose. Pegou muito embaixo da bola. E ela subiu. Subiu. Subiu muito. Quase saiu do estádio. Apenas tiro de meta pro Bernou. Segue 0 a 0 em Itaquera. Tiro de meta pra equipe do São Bernardo. É. E vamos aproveitar pra girar. O tempo e o placar na Rádio Capital. Nos 1.040 do AM 77,5 FM. No canal do YouTube Capital com você. Chegando a barca de meia hora. 30 minutos da primeira etapa. Campeonato Paulista. Sétima rodada na Nelk. Bicarena tem Corinthians 0. São Bernardo também 0. Eber Lima. Leiton Gamarra amanhã às 7 horas da noite no Municipal de Mirassol. Mirassol e Santos. No mesmo horário em Bragança Paulista. Red Bull e Água Santa. E vem de novo a equipe do Corinthians pela ponta esquerda pra Renato Augusto. Soltou pra Willian. Willian escapa na marcação. Domina. Faz o giro. Tá fechado. Outra finta mais derrubada. É falta. O Willian caçado em campo. Tá difícil segurar o Willian. O Willian recebe a falta ali do Paulinho Mocellin. Falta pra equipe do Corinthians. A dois passos da linha lateral esquerda da área. Falta de mão Douglas. Pois é. E se o Paulinho Mocellin não fizesse a falta. O Cristóvão estava ali pronto pra terminar o serviço. Mas o camisa 7 não terceirizou. Fez a falta. Aliás. A falta não. Acabou confirmando o escanteio. Escanteio pelo lado direito. Renato Augusto na bola. Ele cruzou e falta de ataque. Ele tinha apontado falta. Depois mandou o escanteio. Mas o fato é que agora é falta de ataque. Para a equipe do São Bernardo. Na tentativa de subida por ali. Do Paulinho. 31 minutos da primeira etapa. Cerveja proibida. Quem bebe entende. É a cerveja proibida por um alto. Abre mais uma aí Mago. Abre mais uma. Que o Eber Lima gosta. É gostoso. Desce gostoso. Cerveja proibida. Quem bebe entende. Jogo tá parado por ali. Posto de bola. Para a equipe do São Bernardo. O Júnior Oliveira vai sair jogando pela sua linha defensiva. Vai sair jogando aqui o Júnior Oliveira. Que demone, hein? Ele vai. Respira. Olha pra direita. Olha pra esquerda. Levanta a bola até a ponta. Lançamento lá pro cobre de ataque. Ninguém pega. Fica a bola com o João Vítor. De graça para a equipe do Corinthians. Trabalha a bola. Vai chegando. Dobriando e prendendo com o Gil. Gil abre a bola pra lateral esquerda. Pra Fábio Santos. Fábio Santos domina. Diante da marcação do Paulinho. Mocelin que fecha. Ele chama a tabela. Recebe de volta do Duqueiroz. Duqueiroz pra Fábio Santos. Rolou na linha defensiva. Na transição da defesa pra ataque. William. William. Renato Augusto. Solta a bola. Toca a bola. A bola vai chegando com o Fagner. Fagner. Enfiou por dentro pra Paulinho. De primeira pra Juliano. Cruzamento pra dentro da área. Passa a bola por toda extensão. Caiu na esquerda ainda pra William. Diante da marcação do Cristóvão. Recuou. Pra Fábio Santos. Fábio Santos largou na meia esquerda. Pra Renato Augusto. Invertiu o passe pela meia direita. Toga pra Fagner. Preparou. Calibrou. Bateu direto pro gol pra fora. Pegou mal na bola ali. Por ali o Fagner. A bola vai embora. A linha de fundo. Tiro de meta. Para o Bernou. E é só isso. Né, Douglas Araújo? É só isso sim. Engamarra. A intenção do Camisa 23 do Corinthians é que a bola pegasse uma curva pra dentro. Só que ela não entendeu assim. Pegou a curva pro lado contrário. Saiu à direita do goleiro Júnior Oliveira. Que agradeceu. E tem apenas tiro de meta cobrado pro Tigrão do ABC. É isso. Tiro de meta para a equipe do São Bernardo. Vai sair jogando o Giovani. O Júnior Oliveira. Que Júnior? Júnior Oliveira vai sair jogando pela sua linha defensiva. Levanta a bola até o ataque pra João Carlos. Ajeitou de cabeça pra Vitinho. Vitinho pela meia esquerda. Soltou boa bola pra Igor Fernandes. Ele vem pelo fundo. Para diante na marcação. Na caça na marcação. João Vitor chuta a bola pra fora. Linha lateral. Arremesso barual já cobrado pra equipe do Corinthians. O trabalho pra equipe do São Bernardo. Digo Igor Fernandes. Ele toca pra Vitinho. O Corinthians dá um passo atrás. Juliano fecha a linha de passe. Belo passe do Vitinho pra Igor Fernandes. Soltou pra Mocelin. Duqueiro tirou depois na sequência o Liger. Dá um chutão na bola por ali pela linha lateral. Arremesso manual para a equipe do Corinthians cobrado. Lá pelo setor direito já cobrado. Duqueiro recepciona. Tenta o passo. Foi bloqueado. Saiu mal o Corinthians. Vem aqui o João Carlos. João Carlos dominou. Soltou o Léo Gomes. Bateu pra fora. Uma paulada ali da intermediária ofensiva. O Cássio voou. E a bola passou à direita. Muito perto do gol. Quase o Léo Gomes marca, Douglas. E se marca, seria aquele gol de placa aqui na Nelquímica Arena. Um foguete de perna direita. O Cássio saltou pra tentar conferir. Mas se ela vai no gol, de endereço certo. Quase, quase o São Bernardo aprontando pra cima do Corinthians aqui na Nelquímica Arena. Segue 0x0, Gamarra. 0x0 é o placar. O trabalho de bola vem de novo aqui para a equipe do São Bernardo. Tentativa de passe no vazio pra ninguém. Cássio faz a defesa. Draico impermeabilizantes. Para cada aplicação, uma solução. Draico, aqui a gente protege. E no toque, é no toque eletrônico do Magu chegando a 35 minutos. Da primeira etapa, 0x0 é o placar. O trabalho de bola para a equipe do Corinthians vem Fábio Santos. Com a perna canhota, levanta a bola até a ponta esquerda pra Willian. Deixa a bola quicar no gramado, diante da marcação do Cristóvão. Ainda o Willian, Roger Guedes passou. Cruzamento lá pra dentro da área. Corta a Líger. Chega na cobertura, na interceptação. Vitinho fica com a bola no rebote. Vitinho apertado pelo Paulinho. Soltou na ponta, pra Paulinho, Mocellin. Mocellin, a quem dali aqui divide o gramado diante da marcação do Willian. Soltou o passeiro vazio. Gil, tira dali. Dá um chutão na bola até o comando de ataque. A bola vai saindo pela linha lateral. Douglas Araújo, 35, vamos quase a 36. Primeira etapa permanece 0x0. Corinthians melhorou no jogo aí, Douglas. Eu acho que não. Permanece da mesma forma, né? Tentando encontrar espaços no meio da defesa da equipe do São Bernardo. Corinthians chegou pelo menos duas vezes, né? Uma com o Paulinho ali de cabeça. Exige uma grande defesa do Júnior Oliveira. Mas é pouco, né? Pra uma equipe que quer conseguir a sua terceira vitória seguida, embalar na competição, é pouco. O Corinthians precisa ter um pouco mais de variação de jogadas pra poder furar o forte esquema montado pelo Márcio Zanardi. O Gamarra. É isso. E vem de novo a equipe do Corinthians. Trabalho de bola pela quarta zaga com Gil. Gil recepcionou, dominou, prendeu, soltou. Tocou pra Fábio Santos. Ele traz a bola até a metade do campo. Volta. A bola da quarta zaga pra Gil. Gil pisa na bola com o pé direito. Não vê opção. Tá todo mundo marcado por ali. Ele volta pra Renato Augusto. Bate de primeira na zaga central. Bate com o João Vitor. João Vitor pra Duque Rons. Escapou da marcação do primeiro. Faz a finta. Abre a jogada pra Fagner. Chamou na tabela Juliano. O Fagner tentou a passagem derrubada. Teve a obstrução por ali do Igor Fernandes. A falta tá marcada. É isso, hein, Douglas? É isso, né? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E aí, quando o Fagner tentou passar, o Igor Fernandes simplesmente tentou entrar dentro do corpo do Camisa 23. Fez a falta marcada pelo árbitro Thiago Lourenço de Matos. Segue 0x0 na Neoquímica Arena. Falta já cobrada. Falta já cobrada. Posso de bola pra equipe do Corinthians lá pelo setor direito. Já cobrado. Lá vem Gil. Gil domina. Toca a Brado Queiroz à esquerda do círculo central. Largo passe pra Renato Augusto. Renato Augusto recepcionou. Dominou, prendeu. Soltou pra Gil. Gil abre a jogada pra João Vitor. Na lateral direita pela ponta. Tocou pra Fagner. De calcanhar pra Paulinho. Passo cumprido. Houve o desvio na marcação. Lateral. Arremesso manual pra equipe do Corinthians. Cobrar. Vem Fagner pra cobrança. Vai sair o jogando. Ele arremessa na metade do campo pra João Vitor. João Vitor recepcionou. Gil domina com a perna canhota de pé direito. Solta na diagonal longa lá pelo setor esquerdo. Toca a bola pra Fábio Santos. Na meia esquerda pra Duqueiroz. Duqueiroz agiu. A esquerda do círculo central. Ele domina com o pé direito. Solta, centraliza pra Renato. Renato Augusto soltou pra Paulinho. Derrubado. Pediu a falta. O Ártico não marcou. Segue o jogo. Fica com a bola. A equipe do São Bernardo. Silvinho pra João Carlos. Brigou com Fagner. Fagner leva a melhor chuta. Bola pra fora. Cedeu o lateral. Arremesso manual pra equipe do São Bernardo. Cobrar. Cerveja proibida por o Malte. A cerveja proibida. Quem bebe entende. O Magu já abriu mais um. O Magu tá feliz da vida na mesa de som. Vem Silvinho. Lançou a bola pra Moçeli. Cruzou a razão de pra dentro da área. Corta Fábio Santos. Fechou a larcação do João Carlos. Fábio Santos tirou pedido. E um toque de mão por ali. Quase o Bernardo chega. O Corinthians tem que ter contra-ataque agora com Duqueiroz. Duqueiroz vai conduzindo a bola. O Alcim tira a metade do campo. Rola na ponta esquerda. É boa bola. Pra William. Vai pra cima da marcação. Caracara com seu adversário. Dominou. Rolou pra Paulinho. Foi no costado dele. Chegou bem vitinho. Tirou dali. Escanteio Corinthians. Lado esquerdo. Douglas. Pois é, Gamarra. O Corinthians sofreu a pressão. O São Bernardo por pouco não marca. Logo na sequência o Corinthians apertando novamente. Descolou o escanteio lá pelo lado esquerdo. Desta vez o William. Não deixou pro Renato Augusto não. Camisa 10. Tá chegando pra cobrar. E os zagueiros todos já na área do Schutmer. Oliveira. Quem sabe agora o perigo vem pelo alto. Gamarra. Vem o William. Pra cobrança. Vai alçar a bola pra dentro da área. Preparou. Calibrou. Levantou Paulinho. Sobe. Não pega a bola. Passa pelo Renato Augusto e vai embora. A bola vai embora pela linha lateral. Lateral esquerda. Lateral para a equipe do São Bernardo. Arremesso manual. Draico impermeabilizantes. É para proteger pessoas. Que impermeabilizamos grandes obras. Draico. Aqui a gente protege. Lateral bola favorecendo a equipe do São Bernardo. Vem Igor Fernandes. Levanta. Pra Silvinho. Paulinho. Corta. E a bola volta a rebotear. Para Liger. Liger recua. Pra Joilson. Joilson tá apertado. Tá marcado pelo Roger Guedes. Dá um chutão na bola até a metade do campo. Fábio Santos de cabeça. Intercepta. Mata no peito do Queiroz. Recebe a bola pela ponta esquerda. Vem o William. William. E escapou da marcação do primeiro. Arrastou. Tocou pra Roger Guedes. Aposta corrido aqui com o Joilson. A bola saiu. Liga de fundo. Tiro de meta. E vamos girar. O tempo e o placar. na Rádio Capital. Chegando a marca de 40 minutos da primeira etapa. Campeonato paulista. Sétima rodada. Nanel. Quimicareira tem. Corinthians zero. São Bernardo também zero. Weber Lima. Cleiton Gamar. Amanhã, a partir das nove da noite, a Rádio Capital transmite direto do Morumbi, São Paulo e Inter de Limeira, com Jorge Vinícius e Douglas Araújo. Cleiton Gamarra. Vamos juntos com o Weber Lima na apresentação. Reportagens de Douglas Araújo. E na mesa de som. Grande Mago. Arrebentando. Sai jogando o Duqueiroz pelo corredor central. Linha defensiva para a equipe do Timão. Larga o passe pelo setor direito. E o Jô está ali já. O Jô está por ali. O Jô está se aquecendo. Larga o passe. Tenta o passe. Mas parece que o Jô está mancando, pô. Nem entrou no campo. Lançamento ali. Vem. É impressão minha ou você viu isso daí também, Douglas? Ah, dá para ver aqui de cima, viu? O Jô não está bem, não. O Jô está ali para sair na foto, né? O Jô, a única função dele no Corinthians, que ainda é válida, é nos clássicos contra os tantos. Ele entra e sempre deixa o dele. Fora isso, acabou, viu, Gamarra? É isso. O placar é esse zero, o Corinthians zero para a equipe do São Bernardo. Já já o intervalo capital para você é com o Eber Lima, com o Douglas Araújo. O jogo está parado por ali. O Jô está se aquecendo com toda a rapaziada, né? Chamar o Luan para acordar também. O Luan está por ali. Falta para a equipe do São Bernardo. Lá pelo lado esquerdo do gramado, o Silvinho está por ali. Silvinho está por ali, como quem não quer nada, sai da bola. Vitinho, parte para a bola. Levantou! Com o toque de cabeça, vai para fora. E o Ártico já deu impedimento, né? Impedimento marcado, anotado. Jogo parado, Douglas. Está confirmado, sim, um impedimento bem marcado, invalidando todo o ataque da equipe do São Bernardo. Bola para o Cássio movimentar e recolocar o Corinthians na partida, zero a zero. Zero a zero. É o placar 42 minutos da primeira etapa. É o Quimicarena para você. É a Rádio Capital trazendo as emoções do Campeonato Paulista. Sai jogando a equipe do Corinthians com o William Bate de primeira para a Duqueiroz. Na linha defensiva, ele domina, prende, solta, solta pela quarta zaga. Começa dentro da sua grande área, lá do esquerdo com Gil. Gil espeta a bola pelo setor defensivo para a Duqueiroz. Tentou o passe na metade do campo, corta, chega bem na cobertura. Salustiano dá um chutão na bola. Não dá a bola pela linha lateral. Arremesso manual já cobrado para a equipe do Corinthians. Vem Gil. Gil solta a bola para Renato Augusto. Renato Augusto pelo setor direito, espeta o passe na diagonal pela ponta direita para o William. William, lançamento é bom para Fagner. Fagner devolveu para o William. Passa e fica o curto vitinho. Intercepta para a equipe do Bernou. Silvinho deixou a bola, perde a bola, vitinho para o William. William recupera o soltou do Queiroz, tocou na ponta direita para o Fagner. Fagner carregou, cara a cara com o seu adversário. Cruza para dentro da área, corta, atira a Liger. Volta a bola para Paulinho dentro da área. Ele domina, protege diante da marcação. Pertinho da linha de fundo, lado direito. Ainda Paulinho dobrou a marcação, soltou atrás para o Fagner. Tem espaço até para cruzar. Ainda o Fagner prefere trabalhar a bola atrás para Gil. Gil vem pelo corredor central, campo de ataque. Solta, toca, bom passe. Você vai chegando a equipe do Corinthians com o Juliano. Puxa a bola para o pé direito. Está fechado para o bate ainda o Juliano. Juliano pisa na bola, avalia as opções. Juliano prende, solta na lateral esquerda para o Fábio Santos. Fábio Santos recepcionou, dominou, prendeu. Carregou na contramão, soltou na esquerda. Começa novamente para a equipe do Corinthians. Recolheu, Duqueiroz puxou para a perna direita. São dois na marcação. Não tem ninguém por ali. Duqueiroz recua a esquerda do círculo central. Domina, toca para Gil. Gil pela meia direita para Renato Augusto. Soltou, tocou a bola para a Fagner. Fagner na frente para o Willian. Certa liberdade. Soltou para Renato. Pode até bater. Levantou para dentro da área. Juliano fechou na mão do goleiro. O cruzamento. Júnior Oliveira faz a defesa. Douglas Araújo. Estava esperto ali o camisa número um da equipe do São Bernardo. O levantamento do Juliano. Buscava os atacantes do Timão dentro da área. Segue 0x0. Torcedor corintiano vai apoiando, dando todo o seu apoio aos jogadores do Timão. Mas gol que é bom por enquanto nada, né Gamarro? É, gol que é bom nada. Reiniciar a partida, lançamento lá para o cobre de ataque. Cássio faz a defesa. Vai sair o jogador pela sua linha defensiva para a equipe do Corinthians. Cássio. Cássio larga a bola pela quarta zaga. O trabalho de bola vem pelo setor esquerdo. Recole, domina, prende. Vem de novo a equipe do Timão com o Fábio Santos. Levanta a bola até a metade do campo para Paulinho. No meio do caminho. Chega bem na cobertura. A interceptação defensiva do João Wilson. Mandando a bola pela linha lateral. Arremesso manual. Corinthians já cobrado. Fábio Santos na quarta zaga para Gil. De recepção no domino. Prendeu, soltou, tocou a bola para João Vítor. João Vítor domina. Recole para a equipe do Timão. Chega na marca de 45. Você confere 45. 0 a 0 é o placar. Mais um minuto de acréscimo. É isso, Douglas? Exatamente. Subiu a plaquinha. Um minuto de acréscimo. Marcou o Rafael Gomes. Félix da Silva o quarto árbitro. É isso. E vem de novo a equipe do Corinthians com o João Vítor. João Vítor bate na diagonal longa. Lá pelo setor direito. Vem o Timão com o Fagner. Fagner recepcionou. Deixou a bola para o William. William a Fagner. Fagner domina a direita do círculo central. Solta o passe da zaga central para João Vítor. João Vítor conduz a bola lateralmente. Larga o passe curtinho na quarta zaga. Para Gil. Duqueiroz, Duqueiroz sentindo a metade do campo. Solta a bola pela amiga direita para Roger Guedes. Tenta fazer a proteção. Recua a bola de primeira para Duqueiroz. Duqueiroz abre na esquerda. Chamando o Fábio Santos. Passou o Juliano à sua frente. Tem o opção de passe no Paulinho. Ainda o Fábio Santos segura pelo setor esquerdo. Larga a bola pelo setor de miga para Roger Guedes. Toga para Paulinho. Paulinho a Fábio Santos. Fábio Santos está apertado. Está marcado. Inverte o passe da esquerda para a amiga direita. Para João Vítor. Quando nesse momento apita o árbitro. Termina o primeiro tempo na Elkibic Arena. E por enquanto nada de gol. Zero para a equipe do Corinthians. Zero para a equipe do São Bernardo. E agora o intervalo de jogo. O intervalo capital é com ele. O Eber Lima. Dez horas e vinte e três minutos. É um intervalo capital. Você curtiu o primeiro tempo. Movimentado com o Cleiton Gamarra na narração. Zero para zero. Eu vou falar em Corinthians. É só acertar o último detalhe. Que abre o placar. Verdade que o goleiro do São Bernardo também pegou tudo. No primeiro tempo. Pegou tudo e mais um pouco. Inclusive uma bola dificílima. Que teve um desvio do Juliano. Quase na cara do gol. Ele no susto, mas pegou. Tem cara que nem com susto pega. Mas ele pegou. Foi bem. Mas é acertar o último detalhezinho para o Corinthians abrir o placar. É lógico que o São Bernardo tem muita movimentação no time e tal. Já chegou com perigo ali perto do gol do Cássio. Mas o Corinthians tem superioridade neste primeiro tempo. Douglas Araújo. Direto do Itaquerão. O seu destaque neste primeiro tempo, Douglas. Pois é, um primeiro tempo de muita movimentação, né, Weber Lima. Mas pouquíssimas oportunidades de gol, né. O Júnior Oliveira chegou pelo menos a fazer duas defesas importantes. Mas não foram chances claras, claras de gol. Um jogo morno aqui na zona leste de São Paulo. Esperamos aí um segundo tempo um pouco mais agitado, né, é claro. De preferência com gols. Mas vamos protocolarmente, Weber, quanto o Cássio ainda está lá embaixo. Não tem jogador do São Bernardo lá embaixo falando com a imprensa. Mas, enfim, protocolarmente vamos passar os bancos de São Bernardo e também do Corinthians. Caso os treinadores queiram promover mudanças para a segunda etapa. O Márcio Zanardi tem à sua disposição o Oliveira, Ítalo, Gabriel Inocêncio, Pará, Jesus Júnior, o Ramisson, Romisson, Camisa 17, o Cezinha, Rafinha, Ravanelli, Gustavo Ramos e também o Lucas Ferron. Do lado corintiano, o Fernando Lázaro tem à sua disposição o Ivan, goleiro que foi contratado junto à Ponte Preta. Ao lado do João Pedro, Lucas Piton, Luan, Gustavo Mosquito, Cantijo, Adson, Rony, Gustavo Mantuan, Raul, Gustavo, Xavier e Jô. Banco de Corinthians, Banco de São Bernardo, equipes já nos vestiários aqui da Arena para tomar aquela aguinha, receber as orientações dos treinadores. Daqui a pouco a bola volta a rolar por aqui, Weber. Maravilha, Douglas Araújo trazendo o destaque direto do Itaquerão, 10 horas e 25 minutos. Vamos dar uma passada aqui com o pessoal que está participando. Rodinei Oswaldo Machado, um abraço para você, um grande abraço. Obrigado pela audiência, pelo carinho, curtindo a transmissão da capital. O Paulo, um abraço para você. Di Camargo, um abraço. Ele falando, vai São Bernardo, Marcelo Arena. Grande Marcelo Arena, que todos os finais de semana está aqui conosco com o Arena Capital. É, grande Arena. Sempre antes do Paralímpicos na capital e também no sabadão, né? O Arena sempre trazendo muita alegria no seu rádio, trazendo muita música. Grande Marcelo Arena está falando, vai Flamengo. Hoje foi um aperto para ganhar lá o Campeonato Carioca, viu? Está louco. Antônio Pereira da Silva, é o Toninho de Ressaquinha, Minas Gerais. Vai Corinthians. A Fabiana Barça, falando que vai perder o timão. José Carlos Correia de Conchas. Hoje está tranquilo. A sofrência amanhã com o São Paulo. Concordo. Edmar José Santos, um grande abraço para você. Claudinei José Trento, falando agora é gol com o Gamarra. É, o Gamarra está louquinho para gritar um gol, mas está difícil, está difícil. Lucenildo Benadino, um abraço para você. Tásio Diego Basílio está falando. Fernando Diniz do timão, será? Não, não, não. Isso não vai acontecer. Será? Um grande abraço, Diego. De Jandira, falando ótima. Campanha, equipe do São Bernardo termina em um a um. Um abraço para você. É a Marlin Gomes falando que o Douglas está direto do Itaquerão. Dá-lhe, Douglas. Dá-lhe, Douglas. O nosso Douglas Araújo bombando, 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 bombando. Ah, o Magu sabe o que eu estou falando. O Douglas Araújo está bombando, bombando. Vamos fazer o seguinte, rápido break. E voltamos já já com o intervalo capital com cerveja proibida por o Malte. Ah, quem bebe entende. E Draico Invermeabilizantes para cada aplicação. Uma solução. Draico, aqui a gente protege. Esporte Capital. Esporte Capital. Esporte Capital. É tempo de chuva, bate o desespero. Fita, Draico, protege. Você economiza o ano inteiro. A Draico protege com inovação. Tecnologia na palma da mão. No tempo da chuva, no tempo molhado. A fita é Draico. Tá dado o recado. Umidade aqui não. É tempo de chuva, bate o desespero. Fita, Draico, protege. Você economiza o ano inteiro. Contra a umidade e infiltração, a fita é Draico. A mais vendida do Brasil. Agora a Rádio Capital tem seus próprios podcasts. Para você ouvir quando, onde, quantas vezes quiser. Ah, podcast veio do rosto. Tá sabendo da última? Angela Matos e Véio Zusa disponibilizam toda sexta-feira um novo podcast com o resumo das principais notícias sobre as celebridades de um mundo da TV. A Xuxa Meneghel, ela fez um ensaio fotográfico, arrasou nas fotos. Capital Saúde. Médicos e profissionais falam sobre problemas de saúde e as principais formas de prevenir e tratar. A diabetes vem junto da pressão alta, vem junto de uma obesidade. Reflexões para um dia melhor. Padre Iraíldo de Brito ajuda a pensar sobre as situações cotidianas com viés religioso. Fé, luz de brilho forte, vida em abundância. E vem muito mais por aí. Podcast Capital. Mais uma forma para você ouvir o conteúdo da Rádio Capital no site capitalcomvocê.com.br, no Spotify, YouTube e principais agregadores de podcast. Capital, a sua rádio multiplataforma. Todo mundo tem uma amiga que paga de expert de puro malte. Sim, aquela que paga de mestre cervejeira de perita e ingrediente de PHD em harmonização. E sabe o que mais ela paga? Pela garrafa e não pelo conteúdo. Agora, se você acha que não precisa de nada disso para apreciar uma puro malte pioneira, de alta qualidade e gostosa demais, você é uma entendedora de verdade. E proibida puro malte é a sua cerveja. Proibida puro malte, pilsen e extra. Quem bebe entende. Aprecie com moderação. Olá, você também pode ouvir a Rádio Capital no computador pelo site capitalcomvocê.com.br. Pelo celular ou tablet, você pode baixar o aplicativo da Capital. É só entrar na loja do seu celular e digitar Rádio Capital. Vai aparecer o C Azul e é só baixar. É grátis. Ah, dá pra assistir a nossa programação ao vivo, direto do estúdio. É só acessar pelo nosso canal do YouTube ou pela nossa página do Facebook. Capital. Conectada com o mundo, ligada em você. Olá, aqui quem fala é Laércio Maciel e eu quero fazer um convite pra você. Um convite pra que possamos trocar uma ideia sempre de segunda a sexta, do meio-dia, às duas da tarde. Aqui é, claro, uma Rádio Capital. Vamos atualizar os principais assuntos do dia. Conversar sobre diversos temas, como culinária, pets, enfim, tem muita coisa gostosa. E você participa conosco pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Bora pra vida, gente! Vamos juntos destravar aquilo que te impede de viver melhor. Te espero! Bora pra vida, com Laércio Maciel. Segunda a sexta do meio-dia, às duas da tarde, na Capital. Em 1040M, 77.5 FM, ou ainda no site aplicativo e nas nossas páginas no YouTube e facebook.com barra Capital com você. Capital! Esporte Capital! Esporte Capital! Esporte Capital! 10 horas e 32 minutos. Você está no Intervalo Capital com cerveja proibida, hidraico e impermeabilizantes. Olha o pessoal participando. O Antônio Pereira da Silva vai ser 2 a 0. Um abraço pra você lá de ressaquinha. Mande a sua mensagem também pelo WhatsApp 11983345777. O Astro da Zona Leste vai ser timão 3 a 1 pra cima do São Bernardo. Quero ganhar essa bola. O sorteio da bola, o Astro, está valendo. Você está participando hoje? Está concorrendo. O sorteio será no pós-jogo, no giro final de Santos e São Paulo, no domingo. O que mudou? Era as 16 horas e aí a Record pediu pra mudança, porque tem jogo da final, né? Da Supercopa, que ele tinha que dar pro Atlético Mineiro, pô. O Atlético Mineiro ganhou as duas. Devia ser o campeão direto, mas vai ter jogo do Flamengo, que foi vice, contra o Atlético Mineiro, que foi campeão da Copa do Brasil e também do Brasileiro. Então é na verdade, o campeão brasileiro da Copa do Brasil joga contra o campeão da Taça Guanabara, que o Flamengo não conquistou nada, conquistou a Taça Guanabara. Ó aqui, ó. Boa noite, aqui é o Ronaldo Limão, da cidade de Porto Ferreira, interior do estado de São Paulo. 2 a 1 pro Corinthians. Mas agora, eu vou falar da previsão do tempo. E lógico que eu não manjo nada de previsão do tempo, é que eu vou falar de impermeabilização. A Draico é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil e está presente em importantes empreendimentos do país. O reconhecimento é tanto que a Draico já é a líder nacional no fornecimento de fitas asfálticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família Draico. Draico veda tudo, que tem uma solução para cada aplicação. Então, na hora de escolher a melhor impermeabilização para aquele reparo no telhado ou na sua piscina, ou até mesmo a impermeabilização de uma obra inteira, faça como os grandes engenheiros. Escolha a Draico e fique tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas que a Draico impermeabiliza grandes obras. E as pequenas também. Draico, impermeabilizar para proteger. Cristina Silva no Facebook, curtindo o futebol da capital. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Você que está no Face, compartilhe o nosso vídeo da transmissão do futebol da capital. E mande áudio. Rádio é som. Mandialdo, mandialdo. Isso, minha filha. Mandialdo, mandialdo, mandialdo. Participe conosco da nossa transmissão do futebol da capital. O pessoal participando aqui está concorrendo. Uma caixa de cerveja proibida por um alt. E também uma bola da Eurosport. Deixa eu buscar aqui o endereço da Eurosport, rapaz. Que eu sempre esqueço do Instagram. Não deveria esquecer, mas deixa eu ver aqui. Eurosport, Eurosport Oficial. Eurosport, Underline Oficial. Eurosport, Underline Oficial, é a bola da Eurosport conosco. Nós vamos sortear a bola da Eurosport no giro final de Santos e São Paulo no domingo. Você que participar hoje, que puder participar amanhã da nossa jornada, a partir das nove da noite, São Paulo e Inter de Limeira, com o Jorge Vinícius, com o Douglas Araújo. E no domingão, tem sábado também, o Corinthians entra em campo com a narração do nosso Cleiton Gamarra, a partir das cinco e meia da tarde. Contra quem é mesmo, Cleiton? Já esqueci, velho. Botafogo, né? Botafogo, é verdade. O Botafogo é na Arena. É lá. É lá no Santa Cruz. Então, no estádio Santa Cruz, Botafogo e Corinthians, com a narração do nosso Cleiton Gamarra, a partir das cinco e meia da tarde, e no domingão, a partir das cinco e meia também, Santos e São Paulo, com o nosso JV, nós vamos sortear a bola da Eurosport. Quem participar hoje, estará concorrendo a uma caixa da cerveja proibida por o malte. Quem bebe, entende. Só lembrando, né, que estamos com um novo parceiro, a W Grave. Um abraço pro pessoal da W Grave BR, a nova parceira do futebol da capital. Se você procura soluções em áudio pra links ao vivo, lives, podcasts, reportagens ao vivo, dá uma passadinha lá no site da W Grave, br.wgrave.com.br, br.wgrave.com.br. E siga também nas redes sociais e conheça todos os produtos W Grave, soluções em áudio profissional. Alô, Wilson Faustino, filho, um abraço pra você. Tá querendo o gol do Corinthians, tá querendo o gol na voz do nosso Cleiton Gamarra. Daqui a pouquinho o Corinthians já está voltando, o São Bernardo também. Alô, Wilson Faustino, filho, daqui a pouco. Tô achando que o Cleiton vai gritar o gol do Corinthians no segundo tempo. Será? É, rapaz, será, será, será. Um abraço também pra toda a equipe da W Grave, juntos com o futebol da capital. E você curte agora o segundo tempo de muita emoção no futebol da capital. Com cerveja proibida, hidráico e impermeabilizantes. Na mesa de som, Claudio e Neymagu, nas reportagens de Douglas Araújo, direto do Itaquerão. Ou como gostam de chamar, o Carmosinão. É na Vila Carmosina. O Carmosinão. Você fica no segundo tempo com Cleiton Gamarra. Esporte capital. Esporte capital. Esporte capital. Vamos juntos para a segura etapa. Já, já a bola volta a rolar. Obrigado a você que tá ligado aí no Facebook e no YouTube. Muito obrigado no Capital com você. Nesse momento as equipes vão retornando para o gramado na Nelquímica Arena. Douglas Araújo. Alguma movimentação sem alterações, né, Douglas? Aparentemente as equipes as mesmas, viu? Aliás, são as mesmas. Nenhuma alteração nem no São Bernardo, nem no Timão. É isso. Tudo pronto pra bola rolar. As equipes já no gramado. Apita o árbitro. A bola está rolando para o segundo tempo na Nelquímica Arena. Leiton Gamarra. Opa, é comigo e comigo. Você não vai perder absolutamente nada de todo o segundo tempo. De Corinthians e São Bernardo pra você. O trabalho de bola para a equipe do Timão. Recolhe do Bira. Vem Gil. Gil levanta a bola até a metade do campo. Recolhe do Bira. Prende. Solta a bola pra Roger Guedes. Ele tenta o passe atrás. O árbitro já parou. Marcou o impedimento. Impedimento marcado, anotado. Jogo paralisado. Vai sair o jogando o Jô Wilson. Abre o passe pelo setor direito pra Cristóvão. Cristóvão bate aqui. Toca a bola pra Léo Gomes. Apertado, marcado pelo Juliano. Recolhe e domina Léo Gomes. Levanta a bola até o cobre de ataque. Por ali o Jô Wilson. Fica de graça com a bola Fagner. Fagner recua a bola pro goleiro Cássio. Cássio na esquerda. No interior da sua grande área. Pra Gil. Gil pra Duqueiroz. Duqueiroz na lateral esquerda. Toca a bola pra Fábio Santos. Centraliza pra Renato Augusto. Certa a liberdade. Soltou pra Juliano de letra. Pra Renato Augusto. Ele vem carregando. Sentindo a metade do campo. Lançamento até a ponta esquerda. Em direção ao William. No meio do caminho, Cristóvão. De cabeça atira. Bola pela linha lateral. Arremesso manual. Já cobrado. Vem Fábio Santos. Amacia no peito. Então faz a bola dormir no gramado. Entrega a bola à frente. Pra William. William bateu a marcação. Domina. Volta pela ponta esquerda. Balança diante da marcação. Recolhe. Carrega lateralmente. Ainda William. Puxa a bola pro pé direito. Não vê opção. Encostou. Pou a bola pra Paulinho no comando. Paulinho de costas pro seu adversário. Larga a bola pra William. William escapou. Tocou pra Roger Guedes. De primeira pra Fábio Santos. Voltou pra Roger Guedes. Entra a linha lateral do campeão. Linha lateral da grande área. Pelo lado esquerdo. Tá fechado pro cruzamento. Ele recuou a bola pra Fábio Santos. Levantou pra dentro da área. Passa a bola por toda extensão. Caiu pra Fagner. Aprofundou. Pra Renato. Devolveu. Pra Fagner lá do direito do gramado. Pé na canhota. Soltou o passe pro Paulinho no meio do caminho na leitura da jogada. Vitinho tira dali. Vitinho tentou sair do joguinho da bola. Recochetia no Vitinho. Saiu pela lateral. Lateral já cobrado. O Corinthians vai pra cima do Queiroz. Arrumou. Bateu. Defendeu o goleiro. Júnior Oliveira faz a defesa. Douglas Araújo. Pois é. Sem muitos pudores ali. O jogador do Queiroz recebeu a cobrança de lateral do Fagner. Rapidamente trouxe na perna esquerda. E testou o goleiro Júnior Oliveira. Que fez firme defesa nesse comecinho de segundo tempo. Gamarra. E vem o Willian. Cruzou a bola pra trás. Pra dentro da área. Cortou o Saluxinha. E o Júrius. O Júrius. O Júrius. O engrossado. Uma tornozelada na bola. A bola quase chegou aí na cabine. Né Douglas? Rapaz. Ainda bem que tem um vidro aqui. Praticamente antebala. Né? Então vai ser bem difícil da bola acertar aqui. Mas por mais um pouquinho de força vinha. Viu? O Gamarra. E desce Igor Fernandes pra equipe do São Bernardo. Lá pelo setor esquerdo. Outra passa ali da marcatória. Pisa no campo de ataque. Faz o giro diante da marcação. Recua a bola pra Vitinho. Vitinho domina. Solta a bola atrás. Toca pra Líger. Líger vem pelo setor esquerdo pra equipe do Bernou. Ele domina. Ninguém aqui avança as linhas da equipe do Corinthians. Espera o São Bernardo. Silvinho. Arredonda de primeira. Pra Vitinho. Lá do esquerdo do gramado. Perdeu a bola pra Renato Augusto. Renato Augusto recepcionou. Dominou. Prendeu. Soltou. Tocou. Põe a bola pra William. William vai pra cima. Não simular a falta. O William não é um jogador que costuma simular. Mas enfim. Desta vez ele deu uma forçadinha de barra. E o juiz não caiu na dele. Gamarra. Placar é esse. Placar é esse. Zero a zero na marca de três minutos. Três minutos. Dá. Segura etapa pra você. Sempre no oferecimento de cerveja proibida. Cerveja proibida por um out. Quem bebe entende. Lateral. Bola favorecida. Equipe do Corinthians lá pelo setor direito. Já cobrado rapidamente. Duque Rosa. Recepcionou o lateral. Ele domina pela linha defensiva lá do direito pra equipe do Timão. Centraliza o passe. Toca no comando de defesa. Toca pra Gil. Gil pra Fábio Santos. Fábio Santos pra Renato Augusto. Renato Augusto conduz a bola. Olha pra direita. Olha pra esquerda. Avalia as opções. O Renato. Renato larga a bola na zaga central. Pro careca hoje. João Vitor. João Vitor pra Renato. Renato recepcionou. Paulinho. Mocelinho. Fecha a linha de passe. Ele larga a bola pelo setor esquerdo pra Fábio. Fábio pra Renato. Renato Augusto vai conduzindo a bola sem tirar a metade do campo à esquerda do círculo central. Toca lá no meio de campo. Boa bola pra Fábio Santos. Fábio Santos pra Renato. Inverte o passe. Será a esquerda pra direita pra João Vitor. Silvinho larga na marcação. Recolheu. João Vitor pra Juliano. Ganhou na dividida. Fica um pé de ganha. Juliano consegue ficar em definitivo com a bola. Ando Queiroz pra Renato Augusto. Dominou. Passou Paulinho. Recebeu dentro da área. Preparou. Bateu. Defendeu o Júnior Oliveira. Uma pancada do Paulinho. Recebeu a bola no interior da grande área. E o Júnior Oliveira fez a defesa do Douglas. E uma jogada que começou com o Renato Augusto. E aí, camisa número 8 do Timão tem uma visão de jogo incrível. Descolou o Paulinho sozinho pelo lado direito. Na conclusão, um chute forte e violento rasteiro. O Júnior Oliveira fez firme defesa. Não deu rebote. Quase, quase o Timão na rede, Gamarra. Quase o Timão chega. Desce Igor Fernandes. O trabalho de bola pra equipe do Corinthians. Pra equipe do São Bernardo. O Corinthians dá um passo atrás. Igor Fernandes a Silvinho. Silvinho recepcionou. Dominou. Prendeu. Soltou. Tocou a bola pela meia esquerda. Vai chegando com o Vitinho. Vitinho soltou pra Léo Gomes. A Joilson. Joilson vem e pede pra parar o jogo por ali. E os jogadores do Corinthians. Paulinho Mocelin tá sentindo por ali. É isso, Douglas? Pois é. O jogo agora parado. E agora o juizão vai lá e aplica um cartão amarelo no jogador Fábio Santos. Uma falta por trás. Em cima do Paulinho Mocelin. E o Paulinho Mocelin que atuou no Campeonato Brasileiro com a camisa do Esporte Clube do Recife. Inclusive foi bem. Portanto amarelo pro Fábio Santos. Camisa 26 do Timão. Ele fica um tanto inconformado. Mas pela falta o cartão foi bem merecido e bem aplicado pelo Thiago Lourenço de Matos. Ô, Gamar. Draico impermeabilizantes para cada aplicação uma solução. Draico, aqui a gente protege. Jogo parado por ali. O Paulinho Mocelin permanece sendo atendido. Enquanto os jogadores do banco de reservas do Timão vão se aquecendo por ali. E o Paulinho Mocelin já se recuperou. Olha a dificuldade do Jô de subir a perna no aquecimento. Perceba. Tá complicado aí? É isso, Douglas? Tá difícil. Ajuda ele aí, Douglas. Desce aí no elevador e ajuda o Jô. Até chegar lá já deu, né? Sai jogando reiniciando a partida a equipe do Bernou. Sai jogando pela sua linha defensiva com o João Wilson. Larga a bola para o Salustiano. Salustiano inverte o passe pelo setor esquerdo para a Liger. Liger dominou na Canela. Meu Deus. Dominou na Canela. Deixou a bola escapulir. Linha lateral. Arremesso manual para a equipe do Corinthians. Cobrar lá pelo setor direito. Vem Fagner. Ele arremessa para o João Vítor. João Vítor para Gil. Gil encosta a bola pelo setor esquerdo para o Fábio Santos. Conduz a bola assim. Tira a metade do campo. Rola a bola pela meia para o Renato Augusto de primeira. Era para o Will. Roteio. Bola a euro. E um pack na cerveja proibida. Vem Silvinho. Desce o primeiro caminho de ataque para a equipe do São Bernardo. Largou para o Igor Fernandes. Tocou. Ele deu uma pedrada para o João Carlos. Meu Deus do céu. João Carlos tentou dominar e não conseguiu. Recupera a posse e quebrou o timão. Vem com o Willian. O Willian escapa da marcação. Derrubada é falta. Falta para cima do Willian. Falta para a equipe do Corinthians pela linha defensiva. Já cobrado. Rapidamente. Agora o árbitro aponta para o Cristóvão. E falou para o Cristóvão, Douglas. É a última, é isso? Ah, pois é, né? Mas o juiz não precisa avisar, né? O Cristóvão, desde o primeiro tempo, está pedindo para tomar um cartão amarelo. E aí, num caso desse, seria o segundo. Então, o juizão que gosta muito de conversar, né? Acaba deixando a parte disciplinar em segundo plano, né? Fica só na resenha. Lá vem Corinthians. E o Pentimão dominou. Lançamento para o Roger Guedes. O escape é seguido. Ele é sincero. E vai de uma grande apitemação. Golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Roger Guedes É do Corinthians É do Timão Escapada pelo setor direito Um passe açucarado do Juliano Defesa aberta do São Bernardo Ele encostou a bola para o Roger Guedes Carregou em progressão Cabeça erguida e olhar sincero Invadiu a grande área E na saída do goleiro Ele tem qualidade Dá uma cavada na bola Encobre o goleiro Júnior Oliveira E manda a bola para o fundo do gol Roger Guedes abre o caminho para o Timão Roger Guedes, Roger Guedes, Roger Guedes Sinistro, Roger Guedes marca Aos nove minutos passados Da segunda etapa Agora Ararel Kimi Carena tem Corinthians 1, São Bernardo 0 E o detalhe é seu Douglas Araújo O detalhe é que o Juliano simplesmente tirou um coelho da cartola Quando recebeu a bola pelo lado direito do campo de ataque da equipe do Berdô Dois jogadores na marcação Ele simplesmente deu um giro e com a perna esquerda conseguiu encontrar o Roger Guedes Que nas costas do Joilson e também do Matheus Salustiano Ganhou na velocidade Na frente do Júnior Oliveira Com toque de extrema categoria Colocou por cima do camisa 1 do Berdô E a bola morreu no fundo do barbante Explode a Nel Kimi Carena em Itaquera É gol do Corinthians E o torcedor corintiano está feliz por todo o Brasil Roger Guedes abre o marcador aqui na Nel Kimi Carena 1 a 0 O timão para cima do Berdô, Gamarra É isso Depois você Pode me corrigir se tiver errado o Douglas Araújo Acho que era o sétimo ou oitavo jogo que o Roger Guedes não fazia gol E agora Roger Guedes na rede É isso, né? Se encantou, né? E que golaço, né? Diga-se de passagem, já diria o outro Categoria tem, né? Vem Renato Augusto Toca para Roger Guedes Abre o passe pela ponta esquerda para o William Ivan, é, já já a gente faz o giro Vem Juliano, dominou, escapou na marcação Falta nele Falta para cima do Juliano ali pelo corredor central Câmbio de ataque A falta é frontal, Douglas Juliano é o jogador mais lúcido do Corinthians nesse segundo tempo Que assistência, hein, para o Roger Guedes Está jogando muito, camisa 11 Torcedor feliz da vida por aqui 1 a 0, timão na frente Quer mais, Gamarra Roger Guedes fez um gol, parece eu quando joga o FIFA, viu? Igualzinho Vem, Roger Guedes Que FIFA que você joga? Eu estou no PS3 ainda Do FIFA 18 e vou ficar por lá ainda Por um bom tempo, viu? Eu estou no 21 ainda, meu Estou no 21 Ah, o senhor está bem, Pacana O senhor está atualizado Vem, Fábio Santos Trabalha a bola para a do Queiroz Espeta o passe Da esquerda Toca Boa bola Para Roger Guedes Fábio Santos Devolveu Para o Roger Guedes Cruzou para dentro Da hora Paulinho Fecha a defesa do goleiro Júnior Oliveira Faz a defesa E já sai jogando rapidamente Para o Silvinho Silvinho domina Toca a bola Vai chegando com o Vitinho Vitinho Igor Fernandes Vai saindo para o campo de ataque Tentou o passe errado Do Igor Fernandes Recupera Intercepta Do Queiroz O motorzinho do Timão Corre para todos os lados Do Queiroz E aí Douglas Araújo Treze minutos Segunda etapa Um a zero Timão Pinta O quadro para a gente Aí desse início de segundo tempo Douglas O Corinthians voltou um pouco melhor Com um pouco mais de organização Principalmente no setor de meio campo Que é onde nascem as jogadas Do Corinthians O Corinthians voltou um pouco melhor Com um pouco mais de vontade também E a equipe do São Bernardo Já está sentindo um tanto A parte física Meu caro Gamarra Isso era esperado Isso já aconteceu também Contra Palmeiras E contra o Santos Só que na ocasião O Bernardo conseguiu segurar um empate Hoje um pouco mais difícil Porque o Corinthians melhor na partida Mais próximo inclusive De fazer o segundo Do que levar um empate Lateral para a equipe do Timão Lateral para a equipe do Corinthians Cobrar lá pelo setor direito Fagner Arremessa atrás Tocam a bola Vai chegando Domina ele prendendo com o João Vítor João Vítor na meia direita Para Gil Gil domina com a perna canhota De pé esquerdo Ele volta a bola para o João Vítor Lá pelo lado direito do gramado Ainda João Vítor João Vítor toca a bola Pela meia direita Para o Queiroz Bate lateralmente Para o Roger Guedes no comando Roger Guedes domina Dá um três dedos bonito na bola Encosta na ponta esquerda É para o William E o William encara Queda com seu adversário Escapou Dominou Fez a finta Conduziu a bola para o fundo Falta no William Quando ele pega no mano a mano É difícil É difícil É difícil segurar Falta para o Timão Lá do esquerdo O Douglas Pois é E sobrou um cartãozinho amarelo Para o Léo Gomes Porque o William Chamou ele para dançar Fatiou e passou do lado Fatiou e passou do outro Capitão Nascimento Ia com certeza Ia angariar isso aí Para o seu pelotão O William fazendo uma bagunça E um fumaceiro danado Pelo lado esquerdo De ataque do Corinthians Que tem uma falta por ali É perigosa O Renato Augusto Está chegando para a cobrança O Paulinho Vai se posicionando na área Também o William Por ali Zagueirada corintiana Toda chegando também Para incomodar o Júnior Oliveira Quem sabe agora Renato Augusto Ou William Um dos dois na bola O Gamarra É isso William Renato Augusto Renato Augusto Já sai da bola O William Fica por ali Vai preparando Calibrando o seu pé direito O William A bola posicionada Do lado esquerdo Entre a linha lateral Do campo e a linha lateral Da grande área O William Preparou o calibro Bateu direto Defendeu O Júnior Oliveira Espalmativo A impressão Que ele defendeu Fiquei na dúvida Se essa bola Beijou o travessão Douglas Araújo Pois é O William Não é nada bobo Mandou lá no meio Da confusão O goleiro Júnior Oliveira Teve que voltar correndo Porque senão Tomaria o gol Do seu lado direito Por bem pouco Ele não defende Ela já dentro do gol Mas não passou não Quase Quase o Corinthians Novamente na rede Gamarra E vamos girar O tempo e o placar No futebol capital Chegando a marca De 15 minutos Da segunda etapa Campeonato paulista Sétima rodada Dananel Que Bicarena Tem Corinthians 1 Roger Guedes fez São Bernardo 0 Eber Lima Cleiton Gamarra Ontem pela abertura Da sétima rodada Sandro André E Novo Horizontino Ficaram no empate Sem gols No Bruno José Daniel Hoje tivemos Três partidas Três partidas já realizadas Na Fonte Luminosa Ferroviária 0 Palmeiras 2 Em Itu Ituano 3 Guarani 0 E em Campinas Fonte Preta 0 Botafogo 1 Uma cerveja saborosa Encorpada E refrescante Que você só encontra Numa proibida Puro malte Compre pelo site proibidaonline.com.br E receba Sem sair de casa Beba com moderação Cleiton Gamarra Opa É comigo É Corinthians E São Bernardo Aqui na Rádio Capital 2040 Do AM 77,5 No FM Capital com você No Youtube Facebook Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Lateral Pra equipe do Corinthians Pela esquerda Vem Fábio Santos Arremessa Renato Augusto Recepciona Recua a bola Toca a bola Aqui pra Gil Gil puxa a bola Pro pé direito Inverte o passe Da esquerda Pra direita Pra João Vitor João Vitor Puxa a bola Pro pé direito Toca a bola A frente Pra Juliano Tentou Corta a luz Não foi na dele O Igor Fernandes Que tira Manda a bola Pela linha lateral No Líger Que tava por ali Lateral Pra equipe do Timão Cobrar Lá pelo setor Direito Com Fagner Lá no campo defensivo Vem o Fagner Olha pra direita Olha pra esquerda Levanta Tentou ali o passe A cabeçada Do Paulinho Não chega Quem chega na cobertura De novo É o Igor Fernandes Manda a bola Pela linha lateral Arremesso manual Pra equipe do Timão Já cobrado Juliano recepcionou Lateral Toga pra Fagner Fagner levanta a bola De qualquer forma No vazio Até o campo de ataque Chega bem na cobertura João Wilson Intercepta Chuta a bola O Roger Guedes Apertou E o João Wilson Quase entrega Ele apertou E o João Wilson Mandou para onde o nariz Estava apontado Arremesso manual Já cobrado Pra equipe do Timão O trabalho de bola Com Fábio Santos Fábio Santos Pela meia esquerda Vai chegando com Duque Rosa inverte o passe Da meia esquerda Pra meia direita Vai chegando a equipe Na marcação do campo De ataque do Silvinho Recua a bola direita Do círculo central Pra João Vitor João Vitor na metade Do campo Pra Renato Augusto Renato Augusto A Paulinho Paulinho tentou escapar Na marcação Falta do Paulinho Arthur não marcou Segue o jogo Fica com a bola A equipe do Bernou Recua e domina Prende tentativa De passe lá pela ponta Faz a finta o Vitinho Pra cima da marcação Do primeiro É o Silvinho Que tá por ali Derrubado Falta nele Falta para a equipe Do São Bernardo É Falta né Os caras fazem Dá uns cortes Aí na TV É que eu vou contar A coisa pra você Deixa o narrador Perdidinho Falta a cobrada Rapidamente Vem Vitinho Vitinho na metade Do que eu porrei com a bola Toca na quarta zaga Pra Liger Liger domina Com o pé direito Solta a bola No cobrado de ataque Vai chegando Tentativa de passagem Do Moçelinho Falta Falta do Duqueiro Pra cima do Paulinho Moçelinho A falta tá marcada E o Paulinho Moçelinho Tá dolorido Douglas Araújo Pois é O Paulinho Moçelinho É uma no cravo Uma na ferradura Ou ele faz Uma falta violenta Ou ele sofre Uma falta violenta É a vez dele receber Ele leva a mão ali Ao joelho O árbitro Tiago Lourenço de Matos Verifica a integridade Do atleta Viu que tá tudo bem Com ele Já tá de pé Falta vai ser cobrada A equipe do Tigre Tem pressa Porque perde aqui na arena Por 1x0 Gamarra É isso Você ligar Conosco Aqui na Rádio Catal Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Sai jogando novamente Aqui a equipe Do São Bernardo Tentativa de passe Vai chegar o João Wilson Levantou lá Pela ponta esquerda Buscando o Igor Fernandes Evitou a saída de bola Pela linha lateral De cabeça Mas jogou pela linha de fundo Portanto Tiro de meta Para a equipe Do Corinthians Cobrar Vai sair Jogando o goleiro Cássio Cerveja proibida Quem bebe Entende Cerveja proibida Por o Malte Cerveja proibida Ponto com ponto BR Tiro de meta Para a equipe Do Timão Sai jogando aqui O Cássio Cássio para João Vitor Valda Bragil De primeira Na esquerda Para Fábio Santos Ele domina Recepciona Prende Solta Solta Para Renato Augusto Renato Augusto Para Gil Gil de primeira Toca para Renato Renato A Duqueiroz Duqueiroz Recepcionou Com o pé direito Ele transita O passe no interior Da sua grande área Toca Bola Bola Para João Vitor O Corinthians Toca a bola No campo defensivo Vem do Queiroz Abra jogar Abra Fagre E vamos girar O tempo E o placar Na Rádio Capital Chegando a marca De 20 minutos Da segunda etapa Campeonato Paulista Sétima rodada Na Nelquimica Arena Tem Corinthians São Bernardo Zero Eber Lima Cleiton Gamarra Amanhã às sete da noite Mirassol e Santos No Municipal de Mirassol Em Bragança Paulista No mesmo horário Red Bull E Água Santa E a partir das nove da noite No Morumbi Com transmissão Na capital São Paulo Inter de Limeira Lateral bola Favorecendo a equipe Do Corinthians Lá pelo setor Direito Já cobrado Recepcionado Toca Juliano Atrás para João Vitor João Vitor Para o goleiro Cássio Puxa a bola Para a sua perna Canhota Volta A linha lateral Direita do campo Para João Vitor Chuta a bola Para fora Sai mal o Corinthians Lateral para a equipe Do São Bernardo Tenta a saída jogando Lateral cobrado Silvinho Soltou Tocou Vem aqui o Vitinho Para Silvinho Silvinho pela meia esquerda Escapa na marcação Apertado Marcado Rolou Para João Carlos Perde a bola Recupera a equipe Do Timão Vem aqui com Cássio Cássio puxa a bola Para a perna Canhota Sai mal Também não dominou Cristóvão William recupera A posse Para a equipe do Corinthians Arrastou Pela ponta esquerda Carregou Imprimiu velocidade E vai para cima Escapou da marcação Dominou Foi puxado O árbitro não marcou nada William brigou pela bola Roger Guedes tentou ali O chapéu Pediu a falta E ao árbitro Marcou Toque de braço Do Cristóvão Falta para a equipe Do Corinthians Lá pela ponta esquerda Douglas Corinthians vai tentando Chegar ao segundo gol Pressionando Principalmente Pelo lado Da esquerda De ataque As ações ali de William Está bem na partida Falta já cobrada O Corinthians Vence por 1x0 Mas quer ampliar O marcador por aqui Vem Roger Guedes Soltou Tocou a bola Para Fagner Fagner recua A bola pela metade Do campo Para João Vitor João Vitor Puxa o passe Pela bem A esquerda Vai chegando Dominando E prendendo Aqui para a equipe Do Corinthians O trabalho de bola Com o Fábio Santos Para a Duque Rosa Fábio Fábio é William William pela ponta esquerda Câmara de ataque Recua na defesa Para Fábio Santos A esquerda Do círculo central Ainda Fábio Santos Fábio Santos Dominou Soltou na zaga central Para João Vitor João Vitor Puxa a bola Para o pé direito Solta o passe Por dentro Para Duque Rosa Pelo passe Tocou A bola vai carregando Renato Augusto Enfiou para Roger Guedes Na cara do gol Pinto emação Gol A sanktão É do Corinthians, é do Timão, passe de novo açucarado, dessa vez do Renato Augusto, ele tocou para o Roger Guedes, no interior da grande área pelo lado esquerdo, chapa a bola na saída do goleiro Júnior Oliveira, manda no canto esquerdo, para o fundo do gol, Roger Guedes dobra a vantagem, Roger Guedes amplia para o Timão, Roger Guedes, Roger Guedes, Roger Guedes, sinistro, Roger Guedes marca, o Corinthians está na frente, Roger Guedes marca agora, na anel que Micareira tem, Corinthians 2, São Bernardo 0, e o detalhe, e o detalhe é só seu, Douglas Araújo! E que facilidade, que categoria do jogador Renato Augusto, ele simplesmente levantou a cabeça e enxergou, o Roger Guedes penetrando no costado da zaga, pelo lado esquerdo, de ataque da equipe corintiana, simplesmente rolou a bola para o Camisa 9, rolou a bola para o Camisa 9, agora o Corinthians tem um ataque, tem pênalti aí, hein, Gamarra? E vem o cruzamento para dentro da área, pênalti! Penalidade máxima para o Timão! O cruzamento veio, Salustiano toca o bração, a mão na bola, o pênalti está marcado, o pênalti Corinthians Douglas! Nem deu tempo de falar do gol corintiano, né? Um passe magistral do Renato Augusto, que encontrou o Roger Guedes, que com muita categoria e frieza, novamente na frente do Júnior Oliveira, forçando o erro da equipe do São Bernardo e a penalidade cometida. O Corinthians simplesmente ligou o 220 no segundo tempo, e está indo para cima da equipe do São Bernardo. Fez o segundo e agora vai ter a chance de fazer o terceiro. O Matheus Salustiano... É isso! ...muito mal na partida, principalmente nesse segundo tempo. É isso! William pega a bola, vamos ver... ...quem é que vai bater, porque está uma verdadeira conveniência. Está picotando um pouquinho aqui o Douglas Araújo, já já ele conclui a informação. É, William, tem a bandeira, o símbolo do Corinthians, azul escrito Chelsea, na arquibancada da Nelkime e Karena. Penalte para o timão! O William 10! O William 10 vem para a cobrança! Vai preparando e calibrando o seu pé direito, pode pintar a emoção da Nelkime e Karena, o terceiro gol! O William vai para a bola, o árbitro chama o William ali para conversar, para arrumar a bola, colocar direitinho na marca penal. Vem para a bola ele! O William, camisa número 10, vem para a cobrança! Olhos fixos do gol, Júnior Oliveira tentando evitar o terceiro gol do timão! O árbitro vai lá, pede para a rapaziada, para os jogadores irrespeitar a distância regulamentar. Vem para a bola o William, autorizado, pode pintar a emoção da Nelkime e Karena. O William preparou, o calibrou, o pinta a emoção! O William é do... É do Corinthians! É do Timão! Partiu para a bola, pé direito! Rolou no canto, esquerdo do goleiro, Júnior Oliveira, que até tocou na bola! Mas não o suficiente para evitar o terceiro do Timão! O William marca o seu primeiro gol do campeonato paulista! O William, o William marca na Nelkime e Karena! O William, o William, o William, o William, o William! Sinistro o William! O Corinthians marca o terceiro gol e faz a festa do seu povo, Nelkime e Karena! Agora, o Corinthians está na frente! Corinthians 3, São Bernardo 0! E o detalhe, e o detalhe é só ser o Douglas Araújo! Já, já o Douglas vem! Corinthians 3 a 0! 3 a 0 é o placar! E vem a equipe do Timão com Gil, Gil lá pelo lado esquerdo! Toca a bala lá para Fábio Santos, Fábio Santos para Renato! Na linha defensiva da equipe do Timão! Trabala, bala, bala para o William! William valda para Fábio Santos, para o William perdeu a bola, recuperou! Léo Gomes tocou para Silvinho, bateu! Para fora! A bola vai embora pela linha de fundo na saída errada do Timão! Tiro de meta para a equipe do Corinthians! 3 a 0 é o placar, 2 do Roger Guedes, 1 do William, 3 a 0 o Timão! Sai jogando pela linha defensiva! O trabalho de bala para a equipe do Corinthians! Recolhe e domina a frente lá pelo setor direito! Recolhe do Queiroz! Toca a bola curtinho para Renato! Renato de primeira para o Roger Guedes! Tudo isso pela linha defensiva! Recolhe e domina a frente! João Pedro parece que já está no gramado! Já já o nosso Douglas Araújo confirma na alteração na equipe do Timão! E vem aqui o João Pedro! Domina pelo lado direito do gramado! Larga a bola para João Vitor! Domina com a perna canhota de pé direito! Recolhe a bola para o goleiro Cássio! Cássio toca a bola para o setor esquerdo! Para Gil! Gil domina! Larga a jogada para Fábio Santos! Errou o passe de novo! Fábio Santos recuperou o São Bernardo! Vem Paulinho Mocelinho! Vai conduzindo a bola aqui! Sentir a marcação do Fábio Santos! Mocelinho tentou cruzar! Meta a bola para tirar a marcação do Fábio! Vai embora pela linha de fundo! Escanteio para a equipe do São Bernardo! Cobrar Douglas Araújo! É isso! Escanteio para a equipe do São Bernardo! Já cobrado rapidamente ligando! Mocelinho tocou atrás! Vem Léo Gomes cruzou a bola para dentro da área! Subiu! Tirou dali a zaga! A bola voltou! Reboteada para Silvinho! Silvinho recepciona! Puxa a bola para o goleiro! Tocou! Boa bola! Recolhe a batida para o gol! Defendeu Cássio! A bola voltou! Reboteada ainda para a equipe do São Bernardo! A tentativa de passagem corta a zaga! Na sequência a falta! Falda para cima do João Vitor! A falta está marcada! O jogo está parado! É rapaz! É! Entrou 21 também aqui do São Bernardo! Já já! A gente confirma e vamos girar! O tempo e o placar na Rádio Capital! Chegando a marca de meia hora! 30 minutos da segunda etapa! Campeonato Paulista, sétima rodada! Na Melquímica Arena 3 tem Corinthians 3, São Bernardo 0, Weber Lima! Cleiton Gamarra pelo Paulistão da Série A2! A portuguesa no Canindé com dois jogadores a menos! Bateu o Juventus por 1 a 0 e disparou uma liderança da competição! Agora a Lusa tem 19 pontos! O segundo colocado, o Linense, tem 14! A Proibida Puro Malte é perfeita para acompanhar os bons momentos! Uma cerveja saborosa e refrescante que torce com você! Compre pelo site proibidonline.com.br e receba sem sair de casa! Beba com moderação! Cleiton Gamarra! Opa! Vamos juntos para a Corinthians e São Bernardo! O domínio de bola é com o Silvinho lá pela ponta esquerda! Perto da bandeira de escanteio! Silvinho para o São Bernardo! Tentou a finta, perdeu a bola, recupera João Vitor! João Vitor lança errado! Vem Vitinho, dominou para a equipe do São Bernardo! Larga o passe lá pelo setor de ponta esquerda! Vai chegando o lançamento para o Silvinho! Tabela feita, batida para o gol na mão do goleiro! Cássio faz a defesa e vai saindo jogando! Vem o galera, um Cássio! Olha para a direita, olha para a esquerda! Está todo mundo marcado aí do Cássio! Com a perna canhota, ele toca pela ponta esquerda para o Willian! De primeira para o Roger Guedes! Devolveu para o Willian! Willian escapou na marcação do primeiro e do segundo! Paulinho passou! Ele vai carregando, conduzindo! Conduz a bola, ganha no corpo ainda o Willian pela ponta direita! Juliano passou! Tem aqui na direita também! Chegando, dominando o João Pedro! Ele prefere o passe pela direita para o Duqueiroz! Duqueiroz inverte o passe para Gil! Gil recepcionou, dominou, prendeu, soltou pela ponta esquerda para Fábio Santos! Fábio Santos centraliza para Duqueiroz! Paulinho entre as linhas, binde no bola! Ele prefere o passe na metade do campo para João Vítor! Pisa na bola com o pé direito, solta o passe para João Pedro! João Pedro para João Vítor! João Vítor recepcionou para a perna canhota, ele domina com o pé direito! Toca na quarta zaga para Gil! Gil encosta a jogada, toca para Renato! Renato chama a tabela, recebe de volta o Duqueiroz! Ainda Renato, Fábio Santos passou! Passou, recebeu! Portanto, o passe, Falustiano intercepta, completa o corte, João Wilson! Tira para a equipe do São Bernardo, sai jogando lá o Gomes! Ele domina, vai conduzindo, vai arrastando! Cristóvão, puxado pelo Roger Guedes, é falta! Falta marcada, jogo parado, posto de bola para a equipe do São Bernardo! Opa, diga Douglas Araújo! Probleminha técnico aqui, voltamos! Dá para informar as alterações de Corinthians e São Bernardo? Vamos lá! Começa com o São Bernardo aqui, que eu já risquei, eu vi que entrou 21, é isso? Exatamente! Entrou o Gustavo Ramos, número 21, na vaga do João Carlos com a camisa número 9! E saiu também o Vitinho, número 10, para a entrada do Ravanelli, número 20! E no Corinthians, João Pedro, camisa 2, na vaga do Fagner, 23! Corinthians vai promover mais duas mudanças, está entrando o Cantígio, está saindo o Duqueiroz! Cantígio, 24, na vaga do Duqueiroz! Gustavo Mantuan, também, camisa número 31, está indo na vaga do William! E mais uma alteração teremos, que é o Luan, também entrando na equipe corintiana, eu já confirmo na vaga de quem que foi o Luan! Mudanças por atacado por aqui, viu, Gamarro? E põe atacado nisso, hein? Deixa eu ver aqui, quem saiu para você? O Duqueiroz, Duqueiroz saiu! Foi o Juliano que saiu para o Luan, viu? Isso, e o Duqueiroz saiu para o Cantígio, está certo? Exatamente! É isso aí, então o Cantígio está no jogo também, para a equipe do Timão, no lugar do Duqueiroz! São as alterações do Corinthians! Renato Augusto não sai, hein? Vem mantuando a vila pela pouca esquerda! Ah, nem pode, né? É, não importa, mas também se estourar, né Douglas? Aí complica, né? Pois é! Mas você gostou do desempenho do Quinteto? Eu confesso que achei que o Lucas Piton ia ser escalado lá do lado esquerdo, porque com o Fábio Santos ia subir muita idade! Mas foi bem, né, o Quinteto? Tudo bem que é o São Bernardo, mas empatou contra Santos e Palmeiras, né? Então acho que valeu o teste, né? É, tá, o segundo tempo principalmente aí, muito bom do Corinthians! Vem Fábio Santos, domina pelo setor esquerdo, ele recolhe, domina, prende, lá pelo setor esquerdo, com a pé na canhota, recua para Gil, Gil recepciona, toca a bola, vai chegando com o Cantilho, Cantilho para Gil, Gil a Fábio Santos, volta para Cantilho, Cantilho à primeiro timão, rola, toca a bola, olha o Luan aí! O Luan pegou essa bola, tocou para João Pedro, João Pedro tentou escapar na marcação, falta nele, falta para cima do João Pedro lá pelo setor direito, direita Douglas Araújo! Pois é, o João Pedro tentando ali uma primeira jogada pelo seu lado, né? Acabou de entrar na vaga do Fagner sem sucesso, né? O João Pedro, eu estou até hoje tentando descobrir como que ele conseguiu jogar na base do Palmeiras e até bem, e chegar no profissional do Corinthians, porque é muito fraco, viu, Gamal? É isso, vem o lançamento lá para dentro da área, tenta chegar, chega na cobertura, corte na zaga, João Vítor intercepta, fica com a bola, próxima bandeira de escanteio, lá pelo setor direito, rola o passe pelo setor direito aqui para a equipe do Timão, recolheu o João Pedro, João Pedro para Cantilho, inverte o bom passe para Fábio Santos, mata no peito, faz a bola dormir no gramado, carrega, vai arrastando a bola, está sentindo a metade do campo ainda, Fábio Santos, Roger Guedes se apresenta, a opção de passe, ele toca para Roger Guedes, recua a bola pelo setor esquerdo, o Corinthians vai tocando a bola pela sua linha defensiva, e o Roger Guedes puxa a bola para o pé direito, recua, e o Arthur já parou por ali, deu falta, balda para cima do Roger Guedes, e o Jô está prontinho para entrar, é isso, Douglas Araújo? Está lá, camisa número 77 à beira do gramado nesse momento, ele vai entrar na equipe do Corinthians, o Roger Guedes com a 9 está indo embora, é mais uma alteração do técnico do Lázaro, pouquinho sem perceber, vai indo, vai indo, vai comandando o Corinthians, quando vê ele está lá na final do Paulista, o joga marco. É isso, vai sair jogando a equipe do Timão, Jô está no campo, Jô está em sua casa em campo, vem a equipe do Corinthians, Cantilho para Renato, Renato a Cantilho, abre para Fábio Santos, campo de ataque da equipe do Timão, volta para Cantilho, Cantilho é Fábio, Fábio na quarta zaga, larga o passe, toca a bola para Gil, Gil centraliza para Paulinho, de primeira carimba, a bola para Gil, na quarta zaga, larga o passe pelo setor esquerdo, para Fábio Santos, Fábio Santos recepcionou, dominou, prendeu, soltou pela quarta zaga, para Gil, bate lateralmente, pertinho do bico da sua grande área, pelo lado direito para João Vítor, João Vítor recepciona, lá pelo setor direito, vai trabalhando a bola, tocando pela meia esquerda, defensiva para Renato, Renato para Gil, Gil recepciona, na linha de frente da sua grande área, pendendo para o lado esquerdo, puxa a bola para o pé direito, João Vítor, ele prefere espetar a bola pelo lado esquerdo, para Fábio Santos, a Renato Augusto de primeira, tocou a bola para Cantilho, tentou o passe entre as linhas, o corte da zaga, bloqueio de passe, a bola voltou para Fábio Santos, Fábio Santos ainda pelo campo defensivo, retaguardado aqui no timão, Fábio Santos tocou para Gil, Gil a João Vítor, João Vítor rola o passe para Gil, na primeira dele, tentou o calcanhar, largou no vazio, errou o passe, nossa, que lance, que lance, explica aí, Douglas Araújo. O que é isso? Como que eu vou explicar uma coisa dessa? Não dá, né? Dá para explicar outras coisas, batom na cueca, por exemplo, isso dá para explicar, mas um lance desse não dá não, viu, Gamarro? O Silvinho chutou a bola na cara do seu próprio companheiro aqui, que é o Liger, e a bola saiu, um lance realmente... Pior que o Liger é capitão, né? Vai perder a moral com o capitão. Tenebroso, tenebroso. Vem a equipe do Corinthians, o Corinthians vai tocando a bola na linha defensiva, vence para o 3 a 0, pegando o time que até então era um dos líderes do campeonato no geral. Sai jogando o João Vítor, levanta a bola até a ponta, tenta o passe para Paulinho, chega a ver a cobertura, tira da Lissa Lustiano, Liger briga pela bola, solta o passe, aqui pela linha ofensiva para Vitinho, Vitinho escapou do primeiro, do segundo, belo passe, tocou, põe a bola para o Gustavo Ramos, enfiou para o Mocelinha, Silvinho, linha de frente na grandeira, lá do esquerdo, ah, tentou a tabela por ali, a bola bateu e ficou, espirou, recocheteou para o Cássio, que faz a defesa, no oferecimento de cerveja proibida por o Malte, quem bebe entende, desce mais uma, Magu, no Corinthians vai vencendo o torcedor corintiano, feliz da vida com a cerveja proibida e com a vitória do Timão, na Neuquimica Arena, tem corintiano falando que não precisa contratar mais treinador não, tá tudo certo com o Fernando Lázaro, será o Douglas Araújo? Perdão, picotou essa última parte, repete para mim, já tem torcedor corintiano aí mais animado, mais otimista, que não quer mais técnico não, tá bom, Fernando Lázaro? É, enquanto não efetivar, torcedor corintiano não vai ligar, mas a partir do momento de se efetivar e perder um jogo, aí já veio, e volta toda aquela questão de novo. E vem o Corinthians, Fábio Santos acionado pelo Cantilho, cruzou pra dentro da área, Jô fechou, passa a bola por dois jogadores do Corinthians, o último Jô! Com o goleiro batido, ele não conseguiu fazer o gol, volta Cantilho, tenta o passe pro Jô, corte na zaga, incrível, o quarto gol não saiu, quase o timão chega, Douglas! Talvez se o Jô ficasse parado, a bola bateria nele e entraria no gol da equipe do São Bernardo, mas o Jô estava um pouquinho à frente, acabou passando da bola, o Corinthians perdeu uma ótima chance de marcar o quarto gol aqui na arena. E veio o Corinthians de novo, Renato Augusto, Luan tá pedindo do outro lado, lá pelo lado direito, ele soltou, tocou o gol, a bola pra João Pedro, João Pedro a Luan, Luan recepcionou diante da marcação, não pisa na bola, Renato é opção de passe, ainda Luan pisa na bola, vai rolando a bola, tocando pela vega direita pra Cantilho, Cantilho puxa a bola pro pé direito, solta pela ponta direita, boa a bola pra João Pedro, diante da marcação do Igor Fernandes, que fecha a linha de passe, João Vitor recepciona e vamos girar, no tempo e o placar na Rádio Capital! Chegando a marca de 41 minutos da segunda etapa! Campeonato Paulista, sétima rodada, na Nelquimicarena tem, Corinthians 3, São Bernardo 0, Weber Lima, Cleiton Gamarra, no próximo sábado, a partir das 5h30 da tarde, a Rádio Capital transmite, Botafogo e Corinthians, Cleiton Gamarra, Campeonato Paulista, vamos juntos, e vem, Tio Nova Equipe do São Bernardo, toca a bola de bola com Cristóvão, lançou pro Mocelin, Gil, tiro dali, Paulinho recupera, volta pra Gil, Gil domina pra equipe do Timão, toca a bola, toca pra Paulinho, Paulinho puxa a bola pro pé direito, diga! Público e renda, podemos? Podemos, vamos lá! Então vamos lá, anote aí por favor, Gamarra, público pagante, 20.980 torcedores, pra um público presente, de 21.145 torcedores, uma renda de 1.048.000 reais, 278 reais, pouco mais de 1.048.000 reais, 21.000 pagantes aqui na Nelkimicarena esta noite, acompanhando essa bela vitória do Timão, Gamarra. Vem Mantuan, tocou a bola pra Luan, pra Jô, devolveu pra Mantuan, corta a luz pra Luan, soltou pelo setor esquerdo pra Vábio Santos, vem pelo fundo, tocou atrás pra Luan, preparou, calibrou, fechado pro bate, ele pisa na bola, recolhe, domina, prende, solta a bola lá pra Santos, enfiou pra Mantuan, escorregou, perdeu a bola, mesmo assim, escanteio, escanteio pra equipe do Corinthians, lado esquerdo, Douglas. Corinthians pressiona, quer o quarto gol, agora descolou um escanteiozinho, pelo lado esquerdo, vamos ver quem chega ali pra cobrança, o Renato Augusto, geralmente, é o homem da bola parada, o Jô já tá lá dentro da área, pedindo bola, Corinthians pressionando, quer o quarto gol, e aí pinta a goleada, aí o torcedor gosta, Gamarro. Vem Renato Augusto, preparou, calibrou, perna direita, cruzou pra dentro da área, o corte da zaga, a bola caiu na entrada da área, Cantilho brigou pela bola, falta do Cantilho, em nome de Draico, impermeabilizantes, é para proteger pessoas, que impermeabilizamos grandes obras, Draico, aqui a gente protege, sai jogando, pelo setor direito, outro cabalho de bola, para a equipe do Corinthians, com o João Pedro, escapa na marcação do primeiro, do segundo, bela jogada do João Pedro, outra fita, que jogada, falta nele, alô Douglas Araújo, olha o João Pedro, aí Douglas, é para calar e derrubar o repórter, que deu uma cornetada ali, no João Pedro, fez uma bela jogada, é verdade, saiu lá da direita, veio cortando, até a região de meio campo, pouco depois da região de meio campo, e aí recebeu a carga faltosa, Luiz dá uma paradinha ali, porque o São Bernardo vai mexer, ainda mais uma vez, o técnico Márcio Zanardi, vai promover mais uma mudança, na equipe do Bernon, nesse momento, está entrando o camisa número 17, é o Romisson, está indo embora o Joilson, Joilson camisa número 3, então o 17, Romisson, no lugar do Joilson, é mais uma mudança, do Márcio Zanardi, e veio o Corinthians, João Pedro, levantou a bola, para dentro da área, devolve na esquerda, no campo de ataque, mas a bola já havia, saído por ali, na tentativa do Bantuã, a defesa do goleiro Júnior Oliveira, nada disso, estava valendo, jogo parado, festa do torcedor do Timão, 3 a 0, o Corinthians, que volta a jogar no sábado, às 18 horas e 30 minutos, Botafogo de Ribeirão Preto, e Corinthians, com transmissão da Rádio Capital, é, do futebol aqui na capital, hein, estaremos nessa, com Weber Lima, Douglas Araújo, e amanhã tem o Tricolor Paulista, contra a Internacional de Limeira, o JV dá o recado, com as reportagens de Douglas Araújo, e a apresentação, de Weber Lima, sai jogando, mais quatro, mais quatro minutos, é isso? Exatamente, subiu a plaquinha, confirmando aqui, o Rafael Gomes, Félix da Silva, vamos a 49, 49, portanto, estamos com 45 e 20, 45 e 23 e 40, por jogar, vem para a bola aqui, a equipe do Bernon, o Ravanelli, nome de craque, Ravanelli, vem para a cobrança, lá pelo lado direito, cruzamento, esse é corneteiro, cruzamento, para dentro da área, e o toque de cabeça para fora, tiro de meta, a Corinthians, é muito corneteiro, Douglas Araújo, só um pouquinho, aí já pensou, o João Pedro vai lá, sai fazendo uma finta, faz um golaço, vai parar lá no Gol Puskas, igual o Neymar, aí cala o repórter, não tem o que falar, mas ele é ruim, vem o Corinthians, com Gil, Gil a João Vitor, abre o passe, para o João Pedro, amigo do Douglas Araújo, recola e domina o João Pedro, João Pedro, volta no Vale de Brás, João Vitor, João Vitor Agil, a esquerda no interior, da sua grande área, larga o passo, chamando na lateral, esquerda, Fábio Santos, vai tocando a bola, e deixando o tempo passar, a equipe do Corinthians, grande vitória do time, 3 a 0, o Corinthians joga, um bom segundo tempo, vem aqui o Cantilho, soltou para o Mantuan, já escapou na marcação, quer mais, vem Mantuan, lado esquerdo, tentou, passe, pro Jopa, acerrado, corta a Líger, para a equipe do São Bernardo, a bola quica no gramado, vem para a metade do campo, Paulinho fecha a porta por ali, tentou escapar a marcação, o Glorioso Cristóvão, perdeu a bola, Paulinho recupera, protege, toca na ponta esquerda, para a Mantuan, imprime velocidade, vai para cima, carrega na diagonal, tentou, afirma, nossa senhora, foi mão ali do Glorioso, Salustiano, o Ártico não viu, tem para ver aqui de cima, e o cara lá embaixo, do lado não vê, é brincadeira, deixa para lá, está 3 a 0, não vamos parar o jogo não, sai jogando, lançamento é bom, desce para o campo de ataque, vem a batida, a bola passa e vai para fora, o Romilson entrou, e quase fez o gol, você está, está zicado hoje, em relação a cornetada, em Douglas Araújo, rapaz, a bola saiu lá na lateral, não foi nem pela linha de fundo, só tem uma explicação para isso, viu Gamarro, o estádio foi feito, no local, e na posição errada, é o Romilson que está certo, que chegou na cara do Cássio, e chutou a bola, lá na lateral do outro lado, Gamarro, lateral para a equipe do Corinthians, cobraram, João Pedro, domina, toca, olha o Luan aí, rapaz, não é miragem não, torcedor, o Luan está no campo, depois de quanto tempo, o Luan entra em, nossa, faz tempo que eu não vi, o Luan no campo, e aí Mantuan, domina pelo setor esquerdo, volta para Fábio Santos, você está vendo ele hoje? É, ele está aí, está pegando a bola, olha ele, eu confesso que mesmo o meu retorno, não está indo lá, nota 10, eu não ouvi você falar o nome dele, além da entrada, eu falei que ele entrou, que ele pediu a bola, falei, mas é dano a moral para o Luan, quem sabe o Luan acorda no Corinthians, Fábio Santos, Fábio Santos domina, centraliza o passe, toca Bracantilho, o cantilho para Paulinho, Paulinho é Fábio Santos, volta a bola para Gil, Gil dentro da sua grande área, lá pelo lado esquerdo, soltou a bola para Renato Augusto, Renato Augusto toca, olha ele aí, o Luan, recola e domina, vai conduzindo a bola, sentindo a metade do campo, o Luan, Luan tocou para Renato, Renato bateu de primeira, bateu mal, bateu mal, entregou no pé, de graça para Gustavo Ramos, soltou pela meia esquerda, para o Romilson, Romilson dominou, soltou para Cristóvão, adiantou demais a bola, Fábio Santos na moral, intercepta, recupera a posse para a equipe do Timão, 30 segundinhas para terminar, Fábio Santos tentou a passagem, Paulinho, Mocelin tirou, Fábio Santos ficou sentindo o pulso por ali, ficou caído, Fábio Santos vai parar o jogo, para o jogo, Fábio Santos sentiu ali a região do pulso, jogo parado, Douglas Araújo. Está parado sim, o Thiago Lourenço, e o Marcos faz o que está na regra, tem que parar a agridade física do Atlântano, deve ser reservado, e agora tem de muito meio, o autorizado do Corinthians, já no gramado da arena, nesse finalzinho, e o torcedor corinthiano, não quer nem saber, vai fazendo a festa por aqui, que o Timão embala, a terceira vitória seguida, Corinthians que agora foca, a melhor campanha, na primeira fase, para poder ter vantagem, de jogar diante do seu torcedor, nas fases seguintes, não é Gamarra? É verdade, está igualado com o Palmeiras, depende da questão, do desempate, não é Weber Lima? O Palmeiras, tem uma partida a menos, também, mas neste momento, o saldo de gols, a primeira, o Palmeiras, tem saldo de gols, melhor que o do Corinthians, Gamarra. É isso, acho que o jogamento, inclusive, é contra o Corinthians mesmo, Palmeiras e Corinthians, e quando, nesse momento, apita o árbitro, termina, o jogo, oraréu, que Bicarene deu Corinthians, dois gols, de Roger Gaggs, um de William, Corinthians 3, São Bernardo 0, e agora, eu entrego o comando, para ele, vai daí, Weber Lima! Esporte Capital, Esporte Capital, Esporte Capital. Futebol é na capital! Oferecimento, cerveja proibida, puro malte, quem bebe, entende, beba com moderação, trai com impermeabilizantes, para cada aplicação, uma solução, Draico, aqui a gente protege! Capital, Zy...